Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Wesley em Podcast. Muito obrigado pela sua presença. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre ciência, principalmente sobre ciência aplicada à área da saúde, de alguma forma, para que você saiba como que a ciência funciona nessa parte, principalmente como existe uma série de pessoas que se esforçam diariamente aí nas universidades, nos consultórios ou mesmo fazendo algumas pesquisas teóricas para tornar a sua vida que está aí no outro lado melhor. Então a ideia é que você entenda sobre esse universo de uma forma mais profunda e não só ficar na parte superficial. Hoje estamos aqui, isso é uma coisa que eu quero fazer mais agora em 2024, fazer alguns episódios com dois convidados, acho que dá um papo bacana. Hoje nós estamos aqui com o Felipe Psi, que já esteve aqui no episódio que ele deu uma aula gigantesca sobre a história da hipnose, as evidências da hipnose, sugiro fortemente que vocês assistam. Particularmente eu não entendia muito sobre hipnose, porque é um universo à parte e o Felipe trouxe ali com bastante gentileza toda aquela aula, aquele compilado para nós. E também recebo hoje aqui no podcast o Júlio Gonçalves, que é psicólogo, mestre em psicologia, trabalha com prática baseada em evidências. E a gente vai trocar uma ideia principalmente sobre tecnologia, tecnologia na psicologia, e como que a gente pode utilizar essa área do conhecimento a favor da saúde mental, né Júlio? E aí cara, obrigado por colar aí hoje e obrigado também Felipe por vir aí. Cara, eu que agradeço o convite de novo. Muito obrigado. Deixa eu te perguntar. Vamos lá. A gente teve um episódio aqui com o professor já sobre inteligência artificial. Acho que ele é um cara que trabalha bastante com pesquisa, foi um episódio bem denso, assim, foi um episódio bem complexo, ele foi bem fundo. Para a galera que está nos escutando agora, como que nós da área da psicologia podemos de alguma forma se beneficiar de inteligência artificial, por exemplo? Perfeito, legal. Acho que o primeiro ponto é a gente entender que não é novo, né? A gente tem aí o advento, principalmente, né, dos chatbots conversacionais, como o chat GPT que surgiu, explodiu. Acho que foi o grande boom, né? Foi. Acho que ali, assim, abriu as portas para algo que já estava sendo muito utilizado em instituições, nas universidades, nas áreas da computação principalmente. Então ali meio que abriu a porteira, que a gente fala lá no Rio Grande do Sul, né, de começar a aparecer pessoas produzindo isso também. Mas a história é bem mais antiga, né? Então, inclusive na psicologia. Então a gente vai voltar tranquilamente para 1940, quando a coisa começou a acontecer, quando a gente está falando aí dessa ideia de ter máquina se comportando em alguma medida ou simulando o comportamento humano. Acho que o primeiro movimento disso é um artigo de 1943. É uma época que basicamente a psicologia cognitiva, principalmente, estava se construindo, né? A Segunda Guerra Mundial, a questão da neuropsicologia, o estudo das lesões e como isso afetava o comportamento humano. Então alguns pesquisadores lá da área da computação, eles gostaram dessa lógica da psicologia cognitiva, das funções cerebrais, como afetava o comportamento humano e começaram a pegar esse modelo e transferir para a área da computação. Aí eles escreveram um artigo bem legal, bem atual, digamos assim, para a época, porque eles começaram a fazer a hipótese assim. E se a gente conseguisse ensinar para a máquina, da mesma forma como a gente estuda o cérebro humano, usando camadas de neurônios, áreas específicas para trabalhar determinados dados. Então esses dados em conjunto, eles vão se... a gente pode fazer algumas estatísticas e fazer com que esses dados cheguem a uma resposta e tomem decisões parecidas com seres humanos. Então o primeiro artigo aí é baseado na psicologia cognitiva, em 43. Por que ele não foi para frente? Justamente pela falta de poder computacional. Era um gargalo tecnológico mesmo. Exato. Hardware. A gente não tinha equipamento. Mas tipo, na teoria sim, cara, nessa época, os pesquisadores, eles... do ponto de vista teórico, eles conseguiam ter um cálculo lá ou uma noção de que era possível? Sim, já conseguiam. É tipo física, né? Tem o físico teórico que lá no passado calculava um monte de coisa, só que não tinha equipamento para... Não tinha como testar, não tinha como... Perfeito. É exatamente isso que já acontecia também nessa área da inteligência artificial. Então era tudo muito teórico, né? Se a gente for olhar mesmo a coisa da computação, de máquinas simulando comportamento humano, a gente vai para 1893, por aí. Caramba, cara. É, é bem antigo. Então cálculos feitos ainda... Algoritmos escritos à mão, né? Algoritmos escritos à mão, hipóteses ali, enfim, regras. Até complementando nessa ideia do gargalo tecnológico, é que se você... Se você volta num período de guerra, a gente vai lembrar que, por exemplo, o homem foi à lua com um equipamento que, teoricamente falando, a nível de tecnologia era inferior ao que a gente tem como um tablet na mesa hoje. Então se você volta para o que os cientistas faziam e elaboravam, a gente pode voltar no começo do que foi o entendimento, até mesmo do que era eletricidade básica. Então você tem ali Alessandro Volta versus Luiz Galvani. Alessandro Volta vai lá, desenvolve uma bateria com sal, cobre. A ideia é, teoricamente falando, nenhum deles saiu, nenhuma dessas ideias computacionais saíram do que já era possível de se prever ou imaginar, como tu gosta de falar, né? O tamanho do conhecimento atual da humanidade. Ou seja, aquele círculo, aqui dentro tem todo o conhecimento humano. Teoricamente falando, algo que pareça inovador ou pareça fazer um salto além do que é da sua geração, teoricamente ele é um compilado de diferentes áreas do que já é possível e você junta e fala, talvez por esse caminho se eu sair explorando um doutorado, alguma coisa para acabar achar. Por exemplo, sei lá, Leonardo da Vinci, o helicóptero dele nunca saiu do chão. Mas, beleza, ele podia olhar para os pássaros e ter uma noção de que, ok, talvez seja possível mimetizar isso num ser humano ou numa máquina. A ideia do gargalo também, ela vai um pouco além de só de eu não ter a capacidade agora. Na verdade, vai também de uma outra capacidade de pesquisa e pensamento humano, e isso também a gente pode falar depois sobre a diferença entre pensamento humano e o pensamento artificial, da ideia do pensamento humano, se ele for com uma certa honestidade intelectual, ele consegue prever que ele não pode extrapolar agora, mas ele já consegue deixar tudo pavimentado. Então eu já consigo deixar todo o conhecimento estrutural, como um físico teórico, sei lá, Einstein há 100 anos atrás, ele deixou tudo pavimentado e depois um... uma galera no laboratório falar aí, conseguimos fotografar, porque já está tudo pavimentado. Só que beleza, eu sei que pode ter algo, só que eu não posso exagerar o resultado porque eu não tenho capacidade de tirar foto. Tá, mas daí nesse caso aí da IA, nessa época aí, o que permitiu a galera pavimentar o caminho, digamos assim, eram os dados de computador, ou os dados que a galera pegava das teorias cognitivas de processamento de informação neural, ou as duas coisas juntas. As duas coisas juntas, exato. Então pegaram o modelo, principalmente da psicologia cognitiva, de como o cérebro funciona e disseram, se a gente fizer isso numa máquina, se a gente conseguir criar algoritmos, tal qual, um responsável por uma coisa, outro responsável por outra, responsável por algumas variáveis diferentes, e ele vai criando esse caminho neural até chegar numa resolução de problema, por exemplo. Então foi o princípio, os princípios, né? Isso é o princípio de uma inteligência artificial. É, os princípios. De algumas, né? Na verdade, assim, essa é uma dentre várias. Esse é o modelo mais robusto. Começou já assim. Só que aí tivemos um problema, basicamente, de poder computacional, e isso ficou meio esquecido ali só naquele artiguinho escrito. Só que aí surge, no meio da Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra, Alan Turing. Esse cara, ele é considerado o pai, assim, dessa lógica da computação e dessa lógica das máquinas pensantes. Então ele escreve um artigo em 1950, porque ele construiu The Bomb, né? Na Segunda Guerra, uma decifradora de códigos ali, pra interceptar os códigos alemães. Aliás, um filme muito bom, hein, pessoal? Quem quiser assistir, puta de um filme do caramba. Não, é... O filme só esquece do detalhe da ingratidão da época, porque o Alan Turing, depois, ele foi quimicamente castrado por ser homossexual. É, tem essas... É, a gente vai dar... Mas no final do filme, vai dar um spoiler aqui. No final do filme, mostra? Vai dar um spoiler aqui, né? É, não, não continua, porque no final do filme... Assiste o filme aí, pô. Então ele publica um artigo lindo, assim, tu olha... 1950, cara. 1950, o artigo é lindo, assim, tu olha, tu diz, como esse cara conseguia... É, bizarro, né? É muito bizarro. Parece estar na frente do tempo, né? É um absurdo. Lembrando que, na psicologia comportamental, no caso, em 1950, o Donald Hebb escreveu a Organização do Comportamento. E ele falou lá, em 1950, que neurônios que disparam juntos se fortalecem junto. Já, também... Imagina que essa galera toda devia se ler, né, velho? Possivelmente, né? Eles deviam se ler, né? Depois tem um evento grande de A, que vai todo mundo, assim, tipo, em 1956, a galera se juntou. Tipo aquela foto do Einstein, uma galera num lugar lá... Sim, tinha o Thor, os caras fodidos lá. A mina da Química. É, a Maricurri. É, a Maricurri. Eu não sei a pronúncia, se é Maricurri. Que legal, cara. É lindo, né? É muito emocionante. Enfim. Então ele escreve esse artigo, né? Porque ele se baseou muito no De Bombe, né? Que ele... Pô, era um negócio assim, ó... De umas seis toneladas... É... Seis por sete, não. Uma tonelada, perdão. Uma tonelada, o equipamento, né? Uma máquina eletromecânica mesmo. Primeira do mundo, né? Com um monte de cabo, enfim, energia pra tentar interceptar. Ele criou a ordem do que cada cabo ia fazer com base no que tava tentando codificar a mão. Então eles lançaram... Eles colocaram dados iniciais do que eles conseguiram interpretar como dado, né? De codificação. E a máquina fez os cálculos sozinha. Era muito mais rápida do que fazer a mão. Então um cara levava cinco minutos pra fazer um cálculo, a máquina levava um segundo. Então ela conseguia codificar muito mais rápido que um ser humano. Só que era um negócio assim, de seis por sete, uma tonelada. Tipo, seis metros por sete. Era uma coisa absurda. Era um cômodo. Absurdo. Então assim, o poder computacional muito baixo. Levaram muitos meses, mas, né, conseguiram fazer essa interceptação. Enfim, tudo que deu. Então ali ele já ficou... Cara, olha o que a gente construiu e conseguiu ter a função de um ser humano, de um matemático. De cifrar código, a gente conseguiu. E aí ele traz essa ideia que talvez futuramente a gente possa ter máquinas pensantes que exerçam funções similares ao do ser humano, só que através da máquina, né? Então já começa aí. Bom, a partir disso, enquanto esse artigo super marcante vale a pena ler, ele é bem acessível de ler, assim, é muito tranquilo de ler. Então, as universidades principalmente, né, eles já estavam envolvidos aí nessa coisa de transferir o modelo do comportamento humano, do pensamento humano pra máquina e como que a gente fazia isso. Em 1956, tem uma mega conferência de oito dias. O McCartney é um dos principais líderes aí que leva um filósofo, matemático, psicólogo. Bota toda a galera dentro de uma sala lá durante oito dias discutir sobre novas filosofias relacionadas à interação homem-máquina, o avanço da computação, como a psicologia entra, como que a filosofia entra. Enfim, dali é cunhado, então, o termo inteligência artificial por esse McCartney, né? E aí, ali já também já é construída, assim, a primeira definição de inteligência artificial, que é outra coisa muito importante. Porque se a gente for olhar qual aplicação da psicologia, né, enfim, aqui é a tua pergunta, né? Eu sei que foi isso que perguntou, só que assim, a gente tem que voltar muito antes pra conseguir entender. Ah, eu vou responder no episódio inteiro. Perfeito. Porque, assim, a gente já barra nessa coisa do que é inteligência, né? Que já é um problema na psicologia há muito tempo, tanto epistemológico quanto filosófico. E aí, o primeiro conceito que ele traz, em 1956, né, no projeto de pesquisa, foi em Dartmouth, definiu o IA, então, como o problema de fazer uma máquina se comportar de maneiras que seriam chamadas de inteligentes se um ser humano se comportasse dessa maneira. Então, a ideia é o quê? É fazer uma máquina que simulasse o comportamento e a inteligência humana. Partindo do princípio de inteligência da época. Resolver problema, abrir porta, fazer cálculo, conversar com pessoas, se comunicar, enfim, todo esse mundo. Então, a gente começa aí, em 1955, esse conceito e começa pesadamente os estudos. Porque aí, até a instituição Rockefeller financia. Diz, ah, gostamos desse negócio aí, a gente vai investir dinheiro pra vocês começarem a estudar, então, essa coisa de inteligência oficial. Vamos tentar fazer essas máquinas pensarem, então, como ser humano. Começa as pesquisas. Tanto que, assim, dentro da computação, eles têm três conceitos, assim, três fases da inteligência artificial. Tem o inverno, verão e a primavera. Porque ela passa por várias fases. Essa primeira foi a primavera, onde a coisa começou. Bastante dinheiro, né? A galera pesquisando. A gente tem até psicólogo cognitivo, que tava nessa jogada junto, publicando artigo. Pesquisa rolando, em 1959, tem um tal de Arthur Samuel que cria um programa de xadrez que aprendia com os erros. Programa simples, de regras, sem tão. Se fizer tal movimento, tem mais dez opções. E, à medida que a máquina ia jogando, o cara ia discriminando. Não, esse movimento tá errado. Isso vai dar errado. E a máquina ia aprendendo. Mas o cara ensinava, né? O cara ensinava, isso. O cara ensinava, exato. Isso é legal, porque a galera que veio aqui e conversou já sobre IA em alguns episódios, eles deixaram bem claro que tem que ter um input, né? Sempre. Tem que ter alguém dando informação, né? E aí que mora, reside o maior problema hoje, né? Até que ponto é inteligente por si só, né? Enfim, porque sempre vai ter alguém por trás deixando tudo estruturado. Entra na parte sobre a máquina ser ou não inteligente e ela ser ou não ser artificial. Até que ponto essa terminologia de artificial estaria certa? Porque, teoricamente falando, de todas as IAs que as pessoas estão se beneficiando atualmente, se você parar pra pensar, todo o input que é feito dela vem do trabalho, obviamente, de algum ser humano. Todas as discussões que rolam entre roteiristas, entre artistas, sobre, pô, o cara, as IAs estão fazendo artes em segundos, só que, teoricamente, ela tá juntando a obra de arte que foi feita por 10, 15 artistas humanos, ele junta aquilo ali e fala, pronto, agora eu tenho uma arte. Só que aí você tem problemas não só de direitos autorais, mas também da própria questão ética do plágio. Ou seja, muitas IAs basicamente vão entrar nesse problema do input e aí entra um problema ético sobre quem foi que fez esse sistema, essa base de dados que essa minha inteligência artificial lá vai se basear. Porque, por exemplo, você tem algumas instituições que tentam fazer IAs pra questão de segurança pública, por exemplo. Beleza? Eu posso fazer uma IA pra tentar reconhecer pessoas com problemas ou potenciais comportamentos de risco em final de ano. Ah, então aqui, Florianópolis tá cheio de gente e eu preciso evitar que alguém, sei lá, roube os turistas ou alguém assassine alguém. Então, teoricamente, eu posso instalar, como em alguns países você já tem, que câmeras de segurança de âmbito público, então na praça, na rua, enfim, na esquina, você tem ali câmeras que estão captando o rosto das pessoas e tá dizendo, olha, esse cara aqui é o fulano de tal, esse cara aqui ele tem passagem pela polícia. Tá bom, mas vamos lá. Eu sou colorado, vocês dois são grimistas, é Porto Alegre, Grenal chegando e tem o Miguel Nicoleles, que é palmeirense, tem nada a ver com isso, ele tá passando na rua porque ele tá indo fazer um churrasco, ele comprou carne, faca, espeto e tá indo pra cá. E aí a câmera de segurança, que tem uma base de dados, onde o único input é, pessoas com armas brancas são perigosas e a polícia precisa abordar. Tá. Miguel Nicoleles tem nada a ver com nenhuma briga de torcida de nenhum dos nossos times, ele tá indo pra casa, ele é parado pelos brigadianos porque ele tava com um espeto, uma faca e uma carne na mão. Até ele explicar que eu só tava indo pra casa, pronto, já foi abordado. Porque a base de dados, ela talvez não tenha tido todas as nuances semânticas que o humano teria. Mas já aconteceu isso. Até a galera fala muito dos carros da Tesla, não sei se eles utilizam o IA, mas é algo parecido. Sim, muito IA. Porque aí tem casos, por exemplo, que o carro não detecta um bagulho que nunca aconteceu antes e portanto ele não tem. Exatamente. E já aconteceu, né? Já aconteceu. De uma idosa tava passando fora da faixa do pedestre, identificou com uma outra coisa, uma sacola voando assim. É, exatamente. E aconteceu o acidente. Outro nos Estados Unidos, era um trator branco no interior e não identificou como sendo um trator, achou que era o céu. Caramba, cara. A câmera não pegou. Não pegou. Ele identificou. É que teoricamente falando... Não tinha isso na base de dados, não tinha como discriminar. Agora tem, provavelmente. Provavelmente. Minimamente. Mas é que aí a gente entra também no mesmo conceito ético e de valor de reajuste da própria aviação. Nada na aviação acontece de graça. Ou seja, nenhum acidente na aviação passa desapercebido. Teoricamente é meio triste, porque algumas pessoas vão ter que morrer até que alguém percebe que... Pois é, cara. Essa é minha parada. Mas aí até que ponto é inteligente fazer isso, tá ligado? Até que ponto é inteligente a gente lançar a mão da IA sabendo que ela não contempla todas as variáveis e probabilidades que pode acontecer. Isso que teoricamente na Tesla, de tanto em tanto tempo, você deveria colocar a mão no volante para provar que você está ali dirigindo. Por que você começa a ver na internet? Não, mas eu digo na área da saúde mesmo, cara. Perfeito. Se eu ver o cara dormindo. Não, o cara fala, ele cola uma luva no volante e pronto, ele prova do carro. Eles fazem isso. É, tem gente que ensina isso no TikTok. Caramba, cara. Aí é que tá, na saúde você ainda tem uma limitação e é uma limitação por questão ética, ou seja, no estado atual da arte do campo nós não temos tantas evidências em tantos desfechos ou tratamentos diferentes, então você ainda não deixa inteligências artificiais sozinhas tratando as pessoas hoje. Ou seja, para alguns pesquisadores, a gente pode concordar que para alguns pesquisadores talvez esse seja o cenário ideal deles no futuro, tipo, olha, esta avaliação ou este exame, ou isso aqui, sei lá, não vai ter que ter um ser humano perdendo o tempo tocando, só que atualmente isso ainda é inviável, tô certo ou não? É, está perfeito. Acho que assim, a galera da computação sonha com isso. Mas a galera da saúde jamais vai deixar isso acontecendo. E eu imagino que vai ser um... Nem pode. Eu imagino que esse debate vai cada vez ficar mais contrastante, né? Vai. A galera da saúde falando que vocês estão fazendo merda e a galera da computação vocês estão perdendo tempo. Exato. Isso é muito... Aí, né, entra... Pá, é muito... Entra a filosofia também, a própria filosofia da ciência e tudo mais. Você já tem algumas pesquisas avaliando a impressão do público, isso é, de quem vai ser o cliente da saúde, com relação a ser atendida ou ser respondida por inteligência artificial, por exemplo, em enfermagem. Você tem algumas pesquisas no campo de enfermagem, olha, você preferiria ser atendido por uma IA, por um robô ou por um ser humano. Em geral, a gente observa uma coisa que ela é muito, digamos que comum. Pessoas mais velhas ter uma maior desconfiança, pessoas mais novas nem tanto, a não ser que cheguem em quadros muito críticos. Então, em situações mais graves ou mais sensíveis, meio que até o momento ninguém confia tanto assim num robô. O que não quer dizer que o robô necessariamente estaria errado, por exemplo. E aí, se tu me permite dar uma cortadinha, eu posso até falar sobre isso no âmbito do câncer. Por exemplo, você tem uma discussão que rolou bastante no último ano, que foram os artigos publicados por alguns pesquisadores do MIT, em que eles basicamente desenvolveram uma inteligência artificial, que teoricamente ele detectaria 5 anos antes que você vai ter ou não vai ter câncer de mama. Então, você pega ali a mamografia e você passa para uma inteligência artificial, ele detecta padrões no tecido e olha, teoricamente essa mulher aqui daqui a 5 anos vai ter câncer. Aí entra um outro debate, que é o seguinte, pode parecer uma coisa muito boa. Nossa, agora eu sei que eu terei câncer. Só que ao mesmo tempo, não necessariamente essa pessoa vai ter câncer, mas mesmo que ela fosse ter. Agora que essa pessoa sabe que daqui a vários anos ela vai ter câncer, será que ela não vai se expor a um tratamento que é agora? E isso é um campo importante para quem gosta de prática baseada em evidências. Será que uma intervenção sendo feita com esse indivíduo, que no momento está saudável, é uma intervenção interessante? Ou seja, olha, talvez dois radiologistas lendo aquele exame, eles não teriam chego nessa conclusão, é não, daqui a 5 anos você vai ter câncer. Só que agora a pessoa sabe, ou pelo menos ela acredita que terá. Logo, será que ela não vai se expor a uma cirurgia desnecessariamente, a exames de biópsia desnecessariamente, vai passar por alterações de rotina ou talvez alterações de estresse que ela não teria? Será que se ela viesse a ter câncer daqui a 5 anos, ela não conseguiria detectar normalmente? Há tempo, né? Há tempo, exato. Ou seja... O que você está dizendo é assim, não tem muito o que fazer, né? Por saber muito antes, talvez. Ou você faz algo que você não deveria estar fazendo. É que, cara, mesmo tendo o que fazer, mesmo tendo possibilidade de fazer algo, a gente não tem um corpo de conhecimento construído com base em evidências sobre o que fazer, eu acho. Porque até então a gente não tem isso. Perfeito. Esse cenário. Portanto, não se pesquisou, entendeu? Por isso que a parte de fazer a divulgação científica é muito importante. Porque, por exemplo, quantas pessoas não acreditam que... Cara, estou 2 anos sem ir no médico, preciso de um check-up geral. Fazer lá um monte de exame de sangue e tudo mais. Isso é um senso comum, que todo mundo acredita. Eu preciso ir no médico, fazer um monte de exame. Não. Na verdade, se você pega as revisões Cochrane, você mostra que isso mais prejudica o indivíduo do que ajuda. Porque ele vai se submeter a intervenções que ele não precisava, que ele era saudável até então e ele não estava precisando. Ou ter índices normais em exames não é necessariamente um quesito de saúde. Mas a ideia daí é o seguinte. Ela ainda não substitui um ser humano. O que pode ser que para exames daqui a pouco isso seja batido. Então você tem, por exemplo, a Amworth agora em 2023. Os colaboradores publicaram na Digital Health da The Lancet. Eles basicamente pegaram os dados de 55 mil mulheres, 55 mil e 500 mulheres na Suécia. E basicamente dessas, 269 mulheres realmente tinham tido câncer de mama. E pegaram ali, grupo, dois radiologistas versus um radiologista mais IA, versus IA sozinha, versus dois radiologistas mais IA. Teoricamente falando, foi um estudo de não inferioridade. Porque ninguém foi melhor significativamente do que ninguém. A IA e os radiologistas. Dois radiologistas, teoricamente, é o sistema padrão que se faz. Então você tem a opinião de um, a opinião de outro. E se os dois não chegaram na conta, teoricamente, você pode ter um desempate com o terceiro. Mas a ideia é, os únicos que identificaram corretamente as 269 foram dois radiologistas mais IA. Dois radiologistas chegaram ali em 250. Um radiologista mais IA chegaram em 261. Então, teoricamente e estatisticamente falando, nada de significativo entre um e outro. Mas a ideia é, beleza, temos uma boa primeira margem de que talvez para exames seja interessante. Porque se você pega também outra literatura do ano passado, ano 2023, na Journal of Breast Cancer. Até 2027, por exemplo, espera-se no Reino Unido que você tenha uma diminuição de 40% dos radiologistas que se tem. Ou seja, número de profissionais. E isso é um debate importante de se falar sobre saúde e inteligência artificial. Porque se eu puder substituir um trabalho manual que dispende o tempo do profissional de saúde. E aí pode ser desde o médico até o psicólogo mesmo. Cara, se eu consigo reduzir o tempo que ele perderia fazendo uma coisa manual, que é estatística pura. Tipo corrigir teste neuropsicológico. Tipo corrigir, nossa, corrigir teste. Há quanto tempo atrás não se podia fazer um teste online? Ou nem se tinha isso ainda? A ideia é, se eu consigo transferir isso para algo que é seguro, já tem uma boa margem de evidência. Eu tiro um fluxo que está engarrafado. Então eu tenho muitos profissionais perdendo tempo com o paciente. Ou ainda se profissionalizando. Ou fazendo outras funções que eles não poderiam fazer antes. E eu dou uma resposta muito mais rápida. Porque teoricamente uma inteligência artificial conseguiria corrigir exames neuropsicológicos muito mais rápidos. Para um psicólogo que poderia dar uma devolução para o paciente. Ou já instaurar um plano terapêutico muito mais rápido. Então atualmente a questão que nós temos com pelo menos exames é. Nós temos bases de dados que vão dar padrões. E aí vai entrar toda a parte de análise multifatorial. Que o Júlio provavelmente vai falar depois. Multivariada. Multivariada, isso, obrigado. E a replicação desses padrões. A única questão talvez que precisa ser debatida é. É como se eu pudesse dizer para vocês. Olha, daqui a 20 anos você vai ter Alzheimer. Tu não tem o que fazer, você vai ter Alzheimer. Putz, será que agora era a hora de eu falar isso para o cara? Será que agora era o melhor momento de eu informar o paciente? Eu não vou expor ele a um padrão de vida, uma alteração comportamental que ele não precisava ainda? Tá. Ô Júlio, e assim cara, como é que funciona, por exemplo, a... Eu sei que tem bastante coisa aí para a gente conversar, mas só para não perder essa linha. Como é que funciona a... Como é que a IA trabalharia nesse contexto, por exemplo, dos exames que o Felipe comentou? Como é que é essas análises? Tem que ter um banco de dados? Como é que é a funcionalidade disso? Acho que assim, até complementando isso que a gente... Acho que o que aconteceu com a IA de modo geral é que ela... Quando divulgaram ela, ela veio com muito essa proposta de resolver problema. Tipo, a IA vai substituir o ser humano, a IA vai conseguir fazer tal coisa melhor que o ser humano, vai processar dados mais que o ser humano. Isso é complicado, assim, porque assim, eu vejo que o nome inteligência artificial é muito mais marketing do que outra coisa. Porque é basicamente isso que tu falou, é dado, a gente precisa de dado. Então, se a gente pegar... Atualmente a gente tem quatro tipos, principalmente de inteligência artificial, se a gente for falar na prática, assim, né? IA é um campo de estudo e dentro da IA tem várias abordagens ali, nem na psicologia. São várias abordagens que observam determinados... Trabalham com determinados dados de formas diferentes. E quem manda como eu vou tratar esses dados sou eu, né? Então a gente tem a primeira, que é a aprendizagem supervisionada. É uma abordagem dentro da inteligência artificial. Que é a forma como eu vou tratar os dados. A minha dissertação eu usei a aprendizagem supervisionada. Eu desenvolvi uma IA pra identificar depressão em acadêmicos. Por meio de entrevistas qualitativas. Eu desenvolvi o instrumento de 12 itens pra vida acadêmica, focar em depressão. 12 itens abertos. Então a galera escrevia. Esses eram os meus dados, né? Conjunto de dados. Então era essa parte mais qualitativa. As respostas da pessoa. Ah, como que você acha que é o seu desempenho na faculdade, no seu curso? Aí, aí, aí... O carinha lá... Palavras, assim? Isso. Exatamente isso. Então o carinha... Criei meu instrumento, baseado na literatura, psicometria clássica, né? 12 itens. E um dos itens era esse, né? Como você vê o seu desempenho acadêmico. Aí o cara disse, ah, eu acho que meu desempenho acadêmico é muito bom, porque eu tento me esforçar e entregar tudo no prazo. Mas às vezes eu fico ansioso, mas eu tento resolver de tal forma. Então a gente tem, né? A linguagem natural ali. A partir que eu... Sem dados. Sem respostas, né? 100 vezes 12, né? Deu. Um grande conjunto de dados aí. Então cada entrevista dessa, o que eu peguei? Eu queria avaliar qualitativamente cada conceito. E aí a nossa decisão, assim, foi verificar, assim, qual que é o... Quando a gente tá falando, assim, de uma... Essa, por exemplo, né? Eu vejo meu desempenho como bom. O que é relevante dentro dessa frase? Eu acho que meu desempenho é bom. Então aqui, desempenho bom. É um conceito importante pra gente verificar que talvez esse cara tenha uma visão positiva de si. A gente tá falando já de crença aí, por exemplo. Legal. Então isso pra nós é relevante. O oposto disso que seria o negativo, meu desempenho é ruim. Então basicamente a gente olhou cada uma das entrevistas e foi selecionando essas palavras-chave. Então a gente teve lá, acho que 20 mil substantivos positivos e negativos. Não sei quantos adjetivos positivos e negativos. Então tudo a gente que fez no Excelzão lá. A mão. A gente discriminou. Então esse conjunto de palavras positivas e negativas vão endossar uma tendência maior à depressão e não. E como que eu fiz? Pra dizer assim, ó. Esse conjunto de dados aqui, de palavras mais negativas, são de pessoas com depressão e esses são sem depressão. Eu apliquei um questionário pra depressão. Claro. Então eu peguei o conjunto de dados do fulaninho A e disse, esse cara tem depressão leve. O conjunto de palavras deles aqui. Por mais que tenha ali no meio, ah, eu gosto dos meus colegas, eu tenho uma boa rede social, bons amigos. E em outro item eu me vejo como um fracassado, mesmo tendo esse conflito de palavras positivas e negativas, o conjunto de dados... É, mas a depressão é isso, né, cara? Oi? A depressão leve é isso. Exatamente, exatamente. A pessoa tá bem num lado. Bem num lado, tem rede de apoio do outro. Então eu peguei esses dados e mostrei pra IA. Ah, esse carinha aqui é um carinha depressivo, leve. Esse aqui é um carinha depressivo moderado. Esse não tem depressão e fui dando os dados e destacando pra ele os conceitos. Depois aí a gente testou, então a gente chama de limpeza de dados, né? A gente limpa bem os dados, só pega os conceitos. A IA faz isso sozinha depois com o tempo. O que a gente teve que fazer foi construir um dicionário de palavras positivas, negativas e neutras. Aí que deu uma carada, que aí foi tudo na mão, bloco de nota. Esse é o modelo de aprendizagem... Supervisionada. Supervisionada, é. Porque assim, os dados da entrada eu supervisionei e organizei todos eles. E os dados de saída. Porque eu disse assim, esse carinha aqui é de depressão. Eu imagino que esse seja um modelo menos, digamos, escalável, assim, né? É, ele é fechado. Ele é fechado, né? Ele é um dos mais utilizados, é um dos mais simples que a gente tem. Simples, né? Mas é o que mais eu tenho controle. Então assim, eu ensino a máquina a discriminar depressão a partir de dados prontos. Eu digo, é isso aqui. Claro, ele pode ir refinando a aprendizagem dele à medida que ele recebe dados novos. Mas nunca vai sair daquilo. Porque eu categorizei. Aí eu mostrei como que eu quero que ele classifique e simplesmente ele vai receber um dado novo e vai classificar a partir desse modelo que eu já dei. Tá. E aí, enfim, a gente criou o algoritmo, a gente testou várias técnicas, né? Técnicas de estatística mesmo, regressão logística, árvore de decisão, KNN, várias lá. A que foi mais eficiente pra nós foi a regressão logística. Teu 97% de eficácia. Então 97% dos casos ele identificava, né? Aí a gente tem algumas técnicas pra melhorar a acurácia, né? Um deles é o método round-out. O que é? É, eu peguei 70% dos meus dados, eles serviram como dados de treinamento, que eu treinei a IA, que eu mostrei pra ela. E 30% teste. Então eu peguei esses dados de teste, lancei no algoritmo e a partir dos treinamentos eu queria saber. Tá, agora me diz desses 30% quem que é depressivo e quem que não é. E aí eu batia com meus dados pra ver se tava certo ou não. E aí eu ia discriminando. Não, acertou ou não acertou. Então a partir dessas técnicas de ajustamento, calibração, a gente teve com 97% de poder de acurácia, assim. Legal, caramba. Era muito pequena, porque foram 100 questionários. É muito pequeno isso. É, pra que o método de execução acho que não permitia muito mais, né? Porque é... O tempo, né? Porque foi no mestrado. Mas os outros modelos que tem de IA permitem um... Permitem. Esse também permite. A gente consegue com esse aqui centenas de milhares de dados. A gente consegue. Mas o meu foi a questão do tempo, da coleta de dados. Porque eu tive que desenvolver um instrumento, aplicar, fazer toda a validação do instrumento, aplicar pra coletar dados e aí sim fazer... Transformar isso no modelo, né? De IA. Aí a gente tem o outro que é o não supervisionado. Então, ó. O supervisionado, o que que eu fiz? Eu disse essas pessoas são depressivas e não depressivas e é isso. Vai sair isso. O não supervisionado é diferente. Eu dou as entradas. Ou seja, eu dou os dados que eu fiz ali. Os conceitos, as palavras nesse meu instrumento de depressão. Então, eu dou esses dados, ó. Aqui tem um padrão. Eu quero saber qual é o padrão. Só que eu não digo nada. Eu não digo qual que eu quero, que saída que eu quero. Eu não digo se eu quero depressão leve, depressão moderada. Ele que vai chegar nesse conceito. Ele chega no... Ele acha o padrão. Aham. Então, ele vai pegar lá, ó. Dez questionários me mostraram uma correlação entre os itens, entre as respostas, entre a frequência de palavras, entre o tipo de palavra. Então, a gente tem um cluster aqui. Aí tem um cluster aqui. Ele vai criando sozinho. Essas categorias. Que legal, cara. E aí eu vou lá e nomeio elas, né? Se eu quiser. Então, essa é mais robusta. Não supervisionada, basicamente. A saída, ela cria por conta, assim. Cria clusters, categorias. Aí a gente tem aprendizagem por reforço, que é outra abordagem. Essa é nossa, né? Baseada no nosso querido Skinner. Que é basicamente isso. Cada tomada de decisão que a IA toma, eu dei meus arios de depressão. Ela começou a construir lá. Ela pegou a palavra... Desempenho ruim. Desempenho ruim e disse que esse era um cara não depressivo. Aí eu digo, não, não. Tá errado. Ah, tá. Entendi. Mas olha que até agora, todas elas, tu tem que ter um agente externo. Todas. Exatamente. Ela não faz sozinha, assim. Não faz. Em todas elas... Acho que por isso que o nome inteligência artificial é ruim, né? Muito ruim, Wesley. E assim, foi jogada de marketing, cara. Que aí se a gente voltar no passado, quando assim, ali em Dartmouth, a Rockefeller bancou ou não, a gente vai pesquisar, os caras ficaram o quê? Não, gente, né? Teve um psicólogo cognitivo, cognitivo, que tava junto nesse projeto, ele fez o doutorado dele. Ele criou uma IA pra identificar doenças infecciosas por meio de questionário, que nem o físico ou depressão. Com alguns sintomas basais ali. E quando ele apresentou o doutorado, ele disse, não, daqui a seis, oito anos a gente vai ter uma inteligência geral, que é outra briga dentro do estudo de ar, né? A gente tem a inteligência estreita, que é isso que a gente tá falando, identifica carro, identifica depressão, identifica não sei o que, é estreita, ela é super focada em algo. Tem a inteligência geral, que é a mesma que faz o diagnóstico, abre porta pro paciente sair, por exemplo. Serve cafezinho, então ela consegue ter um domínio maior sobre o ambiente, agir sobre o ambiente de forma mais autônoma. A gente não chegou nisso. Acho que é essa aí que a galera acha que é a inteligência artificial. É isso aí, exato. Robô andando, trocando ideia com todo mundo. Exato. E tem ainda uma super utópica, que é a super inteligência, que é além da capacidade humana, ela é sobre-humana. Então ela vai ter insights filosóficos em si. Vamos fechar lá aquele... Vamos lá. Então assim, aí esse cara jogou esse termo, a inteligência artificial, que vai bombar, então até hoje esse é o problema, mas no final é dado, né? Então a não supervisionada ali, então a gente não dá entrada, aí a gente tem pro reforço, certo? Pro reforço. Então quando o cara ali conceitua ali o humor deprimido, ah, eu me senti triste ontem, triste, é mais tendendo à depressão. Muito bom, a recompensinha lá, né? Isso é o chat GPT? O chat GPT trabalha... Não, não, chat GPT são várias técnicas pra gente chegar num... A chat GPT é o quarto item, Deep Learning, que é uma aprendizagem mais profunda. Então, por reforço, é... Instagram. Mas no caso, aí há por reforço... É o Instagram, perfeito, exatamente. Tu clicou ali, ele vai te mostrar mais aquilo. Ou tu passou rápido, ele não vai mostrar. Exatamente. O tempo é a variável dele de reforço. Isso, tempo de tela que tu tá... Exatamente. É o R+. A galera às vezes não sabe isso, né? Mas quando tu fica parado olhando um Reels, o Instagram entende que aquilo foi bom pra você. Um segundo, dois segundos, ele tá gostando. Exatamente. Eles têm um nível de aleatoriedade. É, claro. Porque aí ele bota uma coisa nova lá. Tu gosta de cachorro, ele bota gato. E aí ele vai dizer, pô, o cara passou gato muito rápido. Volta pro cachorro. Exatamente. Aí bota um cavalo. Exatamente. Gostou do cavalo? Cachorro e cavalo. É que ele tem que ter a aleatoriedade até pra capinar novos gostos teus, né? Perfeito. Princípio de seleção. É, exatamente. E também pra separar erro. Porque você pode ter ido no banheiro e deixou teu celular em cima na mesa com o Reels aberto. Perfeito. Olho pulado. Imagina o cara fica ali um minuto com o celular passando vídeo de gatinho, agora só aparece coisa de gato. Exatamente. E o cara para, é exatamente isso, o cara para de usar o Instagram. Mas nesse quesito aí do Instagram, é... Puta, esqueci o que eu ia falar. Algoritmos de aprendizagem de reforço, basicamente o Insta. Não, era alguma coisa. Pode continuar, se vir depois eu pergunto. Perfeito. Então, acho que assim, essa é outra. E a última é a Deep Learning, que essa aí é a... Essa aí, basicamente, assim, pra IAs generativas. O que é IA generativa? Tem essa IA que a gente falou até agora, que ela dá a resposta, com base nos dados que eu dou. Então, eu quero que saia a depressão, eu quero que tu avalie a depressão, então ele vai me dar a depressão. A generativa é o chat GPT, que ele dá a resposta que tu não espera. Pode crer. Entendeu? Então, ele gera... Diferente de outros modelos, que ele te dá uma probabilidade de dar ocorrência de algo, né? Tipo, tem tantos porcentos de chance de depressão, é um modelo mais preditivo, a generativa vai te dar um produto. Mas daí, tipo, essa daí, essa generativa... Generativa. Essa generativa, que é tipo o chat GPT, você tem que ter um puta de um banco de dados lá atrás, né? Muito. Pra conseguir gerar isso daí. Cara, o chat GPT, por exemplo, tem 15 mil gigas, eu acho, de banco de dados. E a partir desses dados, ele tem um... Acho que é 14 bilhões de parâmetros. Ele consegue fazer... São correlações, assim. 14 bilhões de correlações com base nesses dados da internet, assim. É muita coisa. Caramba, velho. É muita coisa. É muito louco. E aí, conta imagem, som, palavras... Só texto. Processamente, linguagem natural. Mas e quando você pede pra fazer uma imagem? Não, e aí... Dou o link, né? Ah, tá. Aí é o... Por isso que é separado. Que é difícil integrar tudo. Tem IaaS, assim... Agora eu não lembro se a Perplexe faz... Mas tem IaaS que fazem as duas coisas. Ah, acho que o Bing faz isso. O Bing faz isso. Ele é textual, faz ela em linguagem. E produz imagem. Mas se tu compara a qualidade de texto do Bing com o chat GPT, é muito inferior. O chat GPT é muito mais especialista em termos de produção de linguagem, né? Então, a imagem é a mesma coisa. É pixel. É, sim. Avalia pixel. O dado. O vetor, né? E na linguagem também tem as que olham pra dentro da letra por sinais de vetor. Vetorização e faz correlação. E vai... Pensa assim, o pixel vai pra palavra, vai pra segunda palavra, pra terceira, pra quarta. Imagina uma câmera, né? Então, como é que ele sabe, assim, que o meu nome, né, Júlio, qual que é a chance de vir um César depois? Sim. É alta probabilidade. Sim. O que é que ele faz isso? Ele olha todos os dados dele que ele tem sobre Júlio, faz milhares de milhares de correlações pra descobrir o que é que vem depois e joga César. Como é que ele sabe que é Júlio César com um S ou com um Z? Ele pega a letra e faz a mesma coisa, correlaciona a todos os dados que ele tem e coloca a probabilidade mais alta que é Z, por exemplo, que é mais comum. Júlio César. Tipo assim, quando você pergunta pra ele qual que é a capital... Puxa a chat EPT. Quando você pergunta pra ele, assim, qual que é a capital do Brasil? Ele responde Brasília porque dentro dos dados que ele tem, quase sempre ou sempre quando existe capital do Brasil tem Brasília depois? Perfeito. Não é que ele sabe que é Brasília. Isso que é importante pra galera falar. Não existe uma consciência que ele sabe que é Brasília. Na verdade é apenas um monte de cálculo bizarro com dados que chega nessa probabilidade. Uma estatística muito robusta em que faz com que ele chegue numa probabilidade quase 100 e te dê a resposta como... E o pior é que ele dá uma resposta, por isso que é generativa, porque ele te dá a resposta mesmo. É isso que assusta, eu acho, cara. Tu vai falar sobre a parte de semântica agora disso? Não, ainda não. Não, ainda não. É isso que assusta, cara. Eu acho que é que a pessoa vê o cara digitando e aí parece escrevendo e parece ser um realmente... Mas é só dado, né, cara? É só dado. Tipo, a questão é a sacadinha ali, eles entendem bem de, digamos assim, controlar o comportamento humano. E obviamente quanto mais óbvia e mais registrada na história for a pergunta, mais certeza vai ser. Exatamente. Automaticamente a resposta vai ser assertiva. Tipo o capital do Brasil, exatamente. Perfeito. E aí tem outros problemas ali. O chat APT, por exemplo, ele volta umas 8 mil palavras no contexto. Não sei se vocês já testaram conversar com ele bastante. Tipo, de ficar trocando ideia, né? Às vezes... Ele perde o contexto. Ele perde o contexto. Ele volta até 8 mil palavras, mais ou menos. Então assim, tu começou falando sobre, enfim, um projeto de pesquisa lá. Pô, qual a melhor pergunta de pesquisa? Ou alguma teoria que tem? Tu vai conversando, tu vai conversando. O assunto vai totalmente diferente. Pra outro canto. Não lembra que eu te falei sobre isso? Ah, verdade. Mas ele não consegue manter o fluxo que nem a gente aqui. Ele tem TDAH. Né? É uma boa. O chat APT tem TDAH. Ele volta... É, a memória é muito deficitária. A questão talvez que seria importante, não talvez pra pacientes, mas também... Mas principalmente talvez pra profissionais da saúde. Agora eu peço a thumb da galera. A minha cara assim, ó. O chat APT tem TDAH. Vai rolar, vai? A parte que talvez interessaria profissionais da saúde entenderem um pouquinho sobre a questão de inteligências artificiais generativas é... Ele vai conseguir fazer uma série de correlações, o que não quer dizer que a base de dados dele vai dar pra você correlações que vão chegar numa resposta certa. Ou seja, teoricamente eu posso ter uma informação que ela é perpassada por muito tempo e ainda assim ela tá errada. Ah, claro. Quer ver só? Existe uma inteligência artificial especificamente pra prática baseada em evidências. Isso se chama consensos. Você abre lá e diz, cara, eu sou psicólogo e eu quero saber qual que é a melhor forma aqui de eu recomendar uma intervenção pro meu paciente, melhorar a capacidade cognitiva dele. Tu escreve lá a sua query de pesquisa e ele vai te dar artigos científicos, digamos, os mais interessantes pra sua pesquisa. Ou seja, ao invés de você ficar ali aprendendo a filtrar PubMed, aprendendo a filtrar Cochrane Library, ele vai na inteligência artificial, ele traz os artigos científicos de revisões temáticas como meta-análise, ensaios, crimes randomizados. E ele dá pra você tags com o tipo, olha, esse artigo aqui numa pontuação de 0 a 10 ele é 9. Então ignora esses outros aqui. Porque esse daqui ele é duplo cego, ele tem avaliadores, enfim, papapá. E você pensa, bom, teoricamente então esse cara fez várias correlações, me trouxe as melhores evidências científicas sobre a minha pergunta. Então eu posso confiar. Não. É, você faz um tirateima, né? Um exemplo prático. O Igor Eckert e o Eric Pache. O Igor Eckert é nutricionista, o Pache é médico. Os dois refutaram uma meta-análise que foi publicada no exterior sobre creatina. Se você pesquisa sobre creatina no consenso... Ah, ele dá a meta-análise. Ele dá lá essa meta-análise e dá uma alta pontuação. Tipo, essa pesquisa aqui ela é muito boa. E ele te dá já ali na página inicial o resumo, o resultado da pesquisa. Só que, cara, teoricamente, essa máquina, apesar dessas milhares de correlações, ela não fez o trabalho como profissional bem treinado em epidemiologia clínica, faria. De poder olhar, bem treinado em biostatística, de poder olhar e pensar, cara, os dados estão estranhos. Olha só, ele repetiu o mesmo estudo várias vezes. Ele juntou aqui no estudo, teoricamente ali na metodologia, juntando todos os estudos, eles juntavam 200 pessoas. E aqui na meta-análise está dizendo que desse grupo tem 460, nesse grupo tem mais 500. De onde é que vieram essas pessoas? Então, a inteligência artificial, ela não fez isso. Mas, ela se juntou numa base de dados gigantesca mostrando, olha, se eu quero gerar uma relação de causalidade entre qual intervenção gerou qual efeito terapêutico num paciente, beleza, tem, sei lá, quantos materiais online pra uma inteligência artificial ser jogada pra ser treinada ali, de que, beleza, o que vai dar essa relação de causalidade vai ser um ensaio clínico controlado. E o que vai me dar uma maior segurança, talvez, e aí a gente poderia até apostar que a inteligência artificial deve ter estudado a pirâmide de evidências, é, não, uma revisão sistemática com meta-análise é muito mais confiável que um artigo solto. Então, se tem uma revisão sistemática mostrando, então tá certo. É, ele vai direcionar pelo algoritmo aquilo lá. Perfeito. E aí entra, talvez, no debate que seja, talvez, essa, mas claro, não vou querer cortar agora, a gente pode falar isso depois, mas essa visão anti-tecnologia que algumas pessoas dentro da psicologia vão ter, de achar que as pessoas estão buscando aí, ah, pra substituir o trabalho humano do próprio raciocínio semântico, de eu poder olhar pra um artigo e falar, putz, olha só, a conclusão tá dizendo que é muito boa, mas tá errado. Talvez, as pessoas não percebam, mas essas bases de dados não tem, talvez ainda, vai que um dia a gente chega na super inteligência, e agora as IAS, elas não só lêem os artigos, como elas me escrevem resumos explicando porque que o artigo tá errado. Até o momento é impossível. É, assim, mas tem uma coisa, né, se tá no consenso esse artigo é porque não a revista publicou ele e não tirou. Exato. É, eu ia falar, tipo, alguém botou lá, entendeu? E tá citado ainda, porque senão ela não puxa que tá altamente citado. Exato. E é uma plataforma, eu gosto muito dela, né, eu sei, é a tola enviesada. Sim, eu nunca tinha ouvido falar, cara. Consenso. Mas é que eu acho que assim, ó, a parada da IA é um tirateima, cara. Tu usa ela ali pra poupar tempo, mas olha o bagulho, tá ligado? Isso, perfeito, tu avalia, tu pergunta, né, assim, o consenso é muito, tipo, eu já consegui descobrir muitos estudos bons ali no consenso. Sim, com certeza. Muito bons. E o legal é que ele te dá, assim, se tá com pouco tempo e tu quer saber os resultados, ele já te dá o resumo, a metodologia, o resultado, a conclusão, já te faz um parâmetro geral ali. Tem outras coisas que fazem isso. A questão aí é o leitor, ou seja, o leitor humano ser treinado no cinto pra poder olhar e diferir. Por quê? Cara, teoricamente falando, esse é um outro problema na ciência que a gente tem. É que a parada é assim, ó, eu acho que a IA, usar ela, nesse caso, pra artigo científico em saúde, evidência em saúde, digamos assim, ela pode pecar em colocar coisa não tão boa, mas... Como supra-sumo. Exatamente, como supra-sumo, mas dificilmente ela vai colocar uma porcaria. E quando você pesquisa no PubMed, vem tudo. Então ali, ela te dá meio que um parâmetro um pouco melhor. Eu vou colocar uma outra palavra. Ela não é que ela não vai colocar porcaria, ela vai colocar coisas que, teórica, podem ser porcarias muito bem desenhadas. Exatamente, ela vai colocar coisas com indicadores, número de citação, número de participante. Citação, participante. E esse é também um outro problema. Ela pega a revista predatória? Filtra? Olha, eu acho meio difícil, porque até o momento a gente não tem, e essa foi uma revista... Porque a predatória é meio que um... É porque o conceito de revista predatória ainda não está finalizado. Até dá para implementar. Não, mas é que você tem escalas que mensuram se aquela revista ela é ou não é predatória, só que numa escala ela sai como predatória e na outra não. E a gente não tem uma... É porque a gente não tem uma integração de qual que a escala é boa para medir determinadas... Exato, entendi. São muitas escalas para... Mas não é difícil. Cria um banco de dados dessas revistas predatórias, alimenta o algoritmo, diz tudo o que for fora. Mas um conceito de revista predatória que vai ter que ser fechado. Não é. Aí entra no conceito de inteligência. Que também está ruim. É ruim. Deixa eu fazer uma pergunta, cara. Eu sei que vocês têm alguns tópicos para a gente falar, mas vamos seguindo. Isso. E aí depois a gente traz. Já abordou vários aqui. É só para organizar as ideias. Até para ficar mais fluido o papo. Fica tranquilo. Tá, cara. Então, beleza. A gente tem uma parada aqui dizendo, ó, pessoal, inteligência artificial é um termo que não é muito bom. Inteligência artificial é um termo mais marqueteiro, porque até tu comentou que na época teve um boom e depois esfriou um pouco e não teve todo aquele... Ah, não. E agora está retornando isso provavelmente por termos vencido o gargalo tecnológico, né? Exatamente. E aí, cara, não querendo causar polêmica aqui, mas já meio que causando, a gente tem grandes influenciadores em grandes podcasts falando que vai dar uma cagada monstruosa. E de fato, cara, isso assusta as pessoas, meu. Assusta as pessoas que são desprovidas de um conhecimento sobre o que de fato é inteligência artificial. E aí que vocês dois vêm aqui e outros professores já vieram e falaram assim, cara, inteligência artificial é dados, velho. E é uma máquina que pode ser bem burra. Ela é boa em sistematizar um monte de dado, mas pode te dar um artigo falando que creatina melhora a cognição. Sim. Sendo que esse artigo é ruim. Então, para a tomada de decisão clínica, aquela resposta da IA foi inútil. Sim, perfeito. Totalmente inútil, tá ligado? E aí, cara, qual que é a parada? Cara, a gente até... Eu acho que o maior problema disso é que IA são muito sujeitas ao que a gente chama de ataque contraditório. Qualquer dado que é um pouquinho diferente do que ela aprendeu, ela já vira a cabeça para o rumo da conversa totalmente diferente. Tu cria lá um banco de dado para identificar aviões. Nas asas ali tem um pouquinho de nuvem, ela já vai dizer que é um gato. Ah, entendi. Então, esse é um problema, porque qualquer ataque contraditório que nem o trator branco. Algo totalmente diferente, não conseguiu identificar porque não estava no banco de dados, é céu. Então, ela dá uma resposta que ela acha que é certa e ela segue o rumo. E isso é problemático, porque ela está sujeita, além dos vieses de quem construiu e quem alimentou esse banco de dados, está ainda na própria aprendizagem dela, que às vezes não é muito bem construída. E o chat de EPT, quem que alimenta? Nós? É o web. Ela pega da web até 2021. Então, assim, os dados são fechados, o chat de EPT, tá? Então, eles pegaram todos os dados da internet até 2021. Mas como é que é, tipo, a web? Eu tenho um site lá do reservatório de dopamina, eles pegaram um site. Se tinha algo até 2021, tá no... Então, como é que pode fazer isso, cara? A gente botou lá, né? A gente já concordou. Teoricamente é público. A gente diz que não é um robozinho. Ah, entendi. Quando a gente clica, aceita os termos de compromisso. Eu odeio mesmo isso. Eu não sei quem falou essa semana, que eu achei engraçado, cara. Eu acho que foi a Vilela que falou que o não sou um robô é uma IA procurando os irmãos. Aí, quanto mais pessoas dizem não sou um robô, ele fica puta, que droga. Não, perdi a oportunidade de encontrar. Cara, saquei, saquei. Mas assim, a pergunta que eu faço é... E aí, realmente, acho que é uma resposta opinativa. Tipo, é um bagulho perigoso, como muitas pessoas falam? Qual que é a parada, cara? Eu tenho uma resposta bem simples, mas depois tu vai complementar de uma forma muito melhor. IA não é o final do mundo. E a gente consegue ver isso em propagandas de Instagram. Todo dia, principalmente por ter ido atrás de mais conteúdo para estudar para vir aqui. Todo dia aparece para mim a propaganda de uma empresa que agora vende o seguinte produto. Nós somos os donos da maior biblioteca de inteligências artificiais do mundo. Você paga ela como se fosse um reservatório de dopamina. E você tem acesso a mais de 4 mil inteligências artificiais. Se a inteligência artificial é um substituto do ser humano, por que eu preciso de mais de 4 mil delas? Ou seja, a gente volta para o conceito de inteligência estreita. A inteligência artificial 1, ela vai analisar resultados de testes neuropsicológicos para atenção. A outra que já é outro cara que teve que fazer com uma outra equipe. Não, agora é teste de quantas bolas tem no campo. E aí a gente pode entrar no fato de que... E esse era um papo de churrasco no meio do julho. Teoricamente falando, você não precisa ser um grande programador para desenvolver uma inteligência artificial. Com poucas linhas de código, pronto, você fez o maiado zero. Em três linhas você consegue desenvolver uma IA, se você tiver conhecimento de como fazer isso. E aí entra a importância de, na própria graduação, você adentrar assuntos como esse. Claro, se você pegar a inteligência artificial, isso começou a ser debatido no Ministério de Tecnologia no Brasil, de Ciência. Em 2020. Em 2020 ou 2021, né? Em 2021, uma nota. Ou seja, cara, teoricamente uma coisa tão recente que ninguém na graduação em psicologia, por exemplo, vai ver. Mas se você acompanha, por exemplo, pesquisadores importantes do Brasil, como Suzana Klonoisel, no Twitter, vez ou outra ela está falando sobre como o doutorando dela vai lá e facilita o trabalho deles com um pouquinho de Python. É uma linguagem de programação teoricamente simples, mas semântica. É só olhar as empresas, as grandes empresas que você usa, os bancos. Já tem, antes do chat de APT. Aquela paradinha de responder num robozinho no meu WhatsApp. Aquilo é tudo IA, a regra é simples. E aí, eu acho que isso que tu falou é bem, eu acho que endossa bem, assim, até a minha opinião sobre isso. Não tem como substituir. É a mesma coisa que a gente pegar. Como que a gente vai pegar 3,5 bilhões de evolução humana e querer transferir isso pra dentro de uma máquina? Sim. Sim, é muita arrogância, eu acho, de chegar e dizer, não, vou conseguir transferir 3,5 bilhões de anos pra dentro de uma máquina. Isso é muito problemático. Então, assim, porque a gente tá falando de muita coisa, né? Até hoje a gente tem algumas áreas que a IA é muito boa e até supera o ser humano. Reconhecimento de imagens, geração de imagem, leitura, escrita e tradução. Ah, isso realmente é. São coisas que eu acho que, assim, futuramente talvez, né? Não vai ter mais revisor, tradutor, acho que isso aí... Só pra, assim, só que quem já tem nome, sabe? Que precisa do nome, da assinatura, aquela coisa. Mas, assim, mais ou menos isso? Funcionalmente não precisaria. Não precisaria. Tem alguma... Alguma... Algum evento que aconteceu no passado de uma profissão ter sido substituída por uma tecnologia que... Lâmpada. Lâmpada. Sim, uma tecnologia que substituiu uma indústria milionária chamada vela. Não, 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 não. Eu digo uma profissão que foi substituída pela tecnologia. Tipo, galera das fábricas, que é um robozinho, né? Vai ser mais ou menos essa a ideia aí. Essa é a lógica, exato. Então, hoje a gente tem, né? Tem empresas, assim, que... Agora não vou lembrar o nome, mas, assim, reduziram os funcionários operacionais da indústria em 90%. E botaram só robô. É, acho que até o carinha do WhatsApp ali que fica falando comigo com a robozinha, né? O robô, exato. Era pra ser uma pessoa, né? Algumas empresas hoje já estão mais assim, cara, não tá rolando muito. Porque a gente já tem estudos também, apontando, né? Que, por exemplo, tem pessoas que não gostam de robôs falando contigo. E a maioria das pessoas não gosta. Que é ver colocar chatbot sorridente feliz. Como assim? Tentando mimetizar o seu... Olá, tudo bem? Como está seu dia? Como eu poderia ajudá-lo? Aí tu escreve. Meu ar-condicionado deu pau. Vou contratar equipe e a gente entrará em contato pra tentar, né? Ver qual que é o problema. Mas se tu puder descrever melhor o problema, será melhor pra gente. Sabe essa coisa, né? Então a gente já tem pesquisa empírica dizendo que as pessoas odeiam esse tipo de robô. Isso entraria... 7 pontos de atendimento alegre não funcionam. Isso entraria no vale da estranheza? Talvez. Que é... Quanto mais próxima a ideia de uma tecnologia tentar ser humana, mais o ser humano estranha. Fica bizarro, né? Tipo aqueles robôs com... Fica meio creepy, é, exato. Fica meio bizarro. É, exatamente. E faz muito sentido, né? Uma curva que a gente tem, né? Até certo ponto a gente entende bem e respeita quando começa a virar coisa de... Pera aí, o que que tá acontecendo? Parece que até tá tentando enganar o cara. Tá ligado? É, pior que é. Eu tô puto aqui com o meu ar, essa pessoa... E como é que tu tá rindo ou tá dizendo que... Ou seja, provavelmente o segredo seria uma IA de triagem pra jogar logo pra alguém te atender pelo telefone. Ou realmente se tu tiver um comércio perguntado, quer ser atendido por um humano ou por uma IA? Perfeito, híbrido. É isso que eu penso. Fica o melhor caminho. Assim, não vai substituir o ser humano, não vai substituir. Talvez vai substituir muitas profissões. Só que assim, eu acho que a gente caminha em questões éticas, em questões de preferência, em questões de aplicabilidade pra um modelo muito mais híbrido. Vai chegar um ponto que as pessoas vão entender que tem que ter ser humano. Sim. Entendeu? Eu acho que não é uma questão assim do que que vai acontecer. Eu acho que assim, a própria cultura, a própria forma como as coisas vão andando vão levar as empresas a adotar posturas híbridas. Vai ter uma máquina de suporte, mas vai ter o ser humano também pra em alguma medida orientar. Eu acho que na altura que a gente tá hoje, não tem como voltar mais atrás, né? IA faz parte, não tem como sair mais. E ajuda, né, Wesley? Se a gente parar pra pensar assim, pô... Eu te falei com o professor que veio aqui, pesquisa petróleo no fundo do mar. Cara, né... Tipo, eu já tava desenvolvendo, tipo... Por quê? Um paciente, meu, eu explicando o modelo cognitivo e o modelo comportamental, funcionamento, e o cara, pô, mas isso aí me lembra muito inteligência artificial, cara. É tudo igual. Eu digo, ah, é? É. Aí eu dei alto pro paciente, um dia a gente se encontrou e conversou sobre isso. E eu digo, cara, tu não quer trabalhar comigo num projeto? Vamos construir uma IA pra identificar alguma coisa? Pronto. Rolou. E estatística, né? Então eu acho que é muito disso. Primeiro, as pessoas têm muito medo, muito receio, né? A gente fala em IA, assim. Às vezes eu não assustar no meu insta, eu falo, galera, se vocês não estudarem, assim, pros próximos 10 anos esse conteúdo sobre inteligência artificial, não só a IA, mas as tecnologias aplicadas à saúde, vocês vão ficar pra trás, velho. Vocês vão ficar bem abaixo da média. Então dá jeito. Sabe aquela coisinha antigamente que tu ia 8 horas trabalhar, 6 horas sentar e não fazia mais nada? Não existe mais isso. Tem que estudar. Tem que ir atrás. Tem que verificar o que funciona, o que não funciona, o que adianta, o que não adianta. Porque acho que é muito nesse sentido. Ela vai nos ajudar. Porque tem coisas que ela faz muito bem. Escreve muito bem. Traduz, né? Traduz muito bem. Reconhecimento de imagem é muito boa. Ela consegue replicar a Van Gogh, consegue replicar tanta coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro. Pô, esses dias eu vi o William Bonner. Uma IA do William Bonner. Ah, tem aí. Tipo, falando umas putarias, tá ligado? Fake. E pra cara, era bizarro, velho. A voz dele, quando ele falava M, o lábio fazia M. Isso é IA. É IA. E assim, vai chegar um momento. Já tá chegando, na verdade. Esses dias tava rolando um vídeo de não sei quem, cara. Do meio maromba aí, que fez um... Falou alguma coisa e os caras estavam debatendo. Não, isso é IA, isso é IA. Não tava conseguindo distinguir. E aí ninguém sabe se era IA ou não. E até hoje eu não sei se é IA ou não. Ninguém sabe, cara. Vai chegar um momento que o cara tem que... Principalmente quem tem muito conteúdo online na internet. Pô, vai chegar um momento que, sei lá, cara. Tu vai ter que distinguir se a pessoa é ela ou é uma IA falando. Na verdade. Semana passada eu tava testando um software disso. Tá? De... Pra YouTube. Mas tipo, existe algum tipo de... Checagem? Hã? Tipo, checagem de autenticidade. É, não sei nem checagem, mas existe algum tipo... A legislação tá acompanhando isso, cara? Não, cara. Não dá tempo. Não dá tempo. É muita coisa. É muito produto sendo desenvolvido. Porque você pode meio que ferrar a vida de uma... Não bota a galera pelada, às vezes, e tal? Sim, tem. Tem. Tem vários. E é incrível, assim, com 30 segundos de vídeo... Essa que eu tava testando era isso. Tu gravava um vídeo pra ela, 30 segundos. Falando qualquer assunto. Fazendo um gesto mais ou menos nessa altura. Ela copiava ali o teu padrão. Depois tu botava um texto de 30 minutos. Ela convertia todo o teu texto com o teu avatar. Caramba, cara. Puta merda. Exatamente como tu fez. 30 segundos de vídeo. Então, basicamente, em 30 segundos ela pegou todas as articulações, os pontos de articulação que eu tenho na boca. Todas as possibilidades de gestos que eu fiz aqui, pra o meu padrão, meu estilo. Postura, de cabeça e tudo. E consegue criar um vídeo de meia hora com um texto que eu só escrevi. Caraca, bicho. Eu jogo ali... É caríssimo, né? Eu só tinha 5 minutos pra fazer. Testei 5 minutos. Porque depois, a cada minuto, não sei quantos dólares é pra te produzir. Porque isso daí é uma tecnologia mais avançada. É mais avançado, muito caro. É muito dado que precisa. Eles têm que ter uma base de dados enorme pra conseguir guardar tanta imagem. Porque, né? Olha a quantidade de estatística por trás. Porque foi com relação, né? Ele foi pegando os movimentos, a questão física mesmo, de olhar... Pô, a boca do Júlio foi até aqui. O olho do Júlio foi até aqui. O tom de voz dele vai até aqui nessa frequência, baixa até dessa. E ele foi fazendo esses cálculos, hiperparâmetros, e consegue gerar um avatar. E deixa eu te perguntar. A parada que você falou lá, que acho que é o grande medo da galera do que de fato é IA. Da super inteligência. Super inteligência, sim. Que daí seria... Sobre-humana. Acho que o que a galera tem medo na IA, cara, é ela aprender a pensar sozinha, tá ligado? É. É, acho que essa que é a questão. Fazer uma coisa que não deveria. Exato. Tomar decisões por si. O quão possível é isso, cara? Na minha opinião, de novo... Na sua opinião, com base, você sabe. É, e até olhando pros estudos, o que a gente tem. Isso, né? É claro, com base, você sabe nos estudos. Perfeito. A gente erra em coisa boba ainda. Ah, tudo bem, ela tem uma curva de aprendizagem muito melhor que o ser humano. Só que a gente tem coisas que a IA nunca vai conseguir ter. Se a gente parar pra pensar, o input dela é sempre um, dois, três, no máximo. Ou ela vai avaliar por meio de PNL, né? Linguagem natural. Não é programação linguística. Pelo amor de Deus. É PNL, linguagem natural, né? Enfim. Então, linguagem natural, ou por imagem, ou por áudio. São as três vias. Hoje, como é que a gente, como ser humano, a gente não tem só esses três inputs. É, tem sensorial, tem... A mão, é totalmente diferente. A gente tem a mão, tem a visão, tem o áudio. Tem o senso de pertencimento ao local, o senso de conexão com a gente. A localização do corpo. Exato. Então, assim, dificilmente a gente vai conseguir um organismo que tenha uma biologia, porque minimamente vai ter que ter biologia pra conseguir captar alguns sinais, né? Tem sinais que a gente não vai conseguir criar por meio de um robô. É, a pessoa talvez conseguiria criar, por exemplo, em termos sensitivos, a temperatura com microtermômetros num robô bizarro. Num robô, perfeito. Só que ainda assim, cara, alguém vai ter que ensinar. Alguém tem que ensinar o robô o que é o vento, alguém tem que ensinar. A quantidade da temperatura. É, exato. Alguém tem que ensinar, sei lá. São essas sutilezas. Tem coisas que é até difícil de ensinar, né? Não consegue verbalizar. Exato. Mas é esse que é o problema. Eles vieram com uma ideia assim, não, né? Vamos codificar o comportamento humano. Só que eles se depararam que pra abrir uma porta, cara, a mobilização em termos de resposta motora fina, pressão. Como é que eu sei que eu vou, quando eu vou pegar a mão da Raíssa, eu não posso quebrar a mão dela? É, eu vou pegar essa água, cara. Como é que eu não pego aqui? Como é que eu não aperto forte, assim? Tu já viu o vídeo do robô picando bola de basquete? É uma coisa quadrada. É uma alavanca, parece que faz assim e assim e é feio. Você não vê nenhum tipo de humanidade naquilo. Tá, e os robôzinhos da Lomansk lá, cara? É, pois é. E aí? Tu viu aquelas bagulhas lá, né? Da notícia que atacou o funcionário? Não, não, nem que atacou, mas uns humanoides andando lá na fábrica da Tesla. Não, isso eu não vi. Eu tenho bastante, será que os mesmos que são cuidadores de idosos na China já tem bastante desses robôzinhos, tá? Tem os robôzinhos. Ah, tem, tem, ajudam? Tem, tem o paro. O paro. Sabe os robôzinhos de limpeza? Tem, tem. Até a máquina de lavar, dependendo qual que tu comprou, tem IA. Olha só, cara. Calcula o peso, a textura da roupa, libera a água pro peso, pra o tipo de sujeira. Ah, pode ficar a minha, tem IA então. Possivelmente, né? Aqueles robôzinhos de limpeza? Tem IA. Rastreia a casa, passa o percurso uma vez só. É muito difícil. É muito difícil pra pessoa... Como que ele sabe que passou já naquele lugar? Ele tem um GPSzinho ali que faz... Matemática, faz o cálculo. Pô, a casa fez a primeira varredura, 100 metros quadrados. Então, eu já andei 90. Aqui tem traço, aí tem identificador ali dele, sensor, que ele vê, não, aqui já tá mais uma olhada. E vai fazendo o cálculo pra saber, já passei aqui. Caraca. Na verdade, tá assim, só aqui no teu celular, aqui a gente já tem um monte de IA configurada pra gente ir trabalhando. E-mail. Escreve e-mail e já responde lá. Olá. Já apareceu. Cinzinha, tudo bem? É uma IA. É uma IA. Teus e-mails que vão pro spam? É uma IA que já tem palavras-chave que identifica pra ela que é spam, ela já joga. Só que sim, são tudo coisas simples e que são sujeitas a ataques contraditórios. Eu consigo enganar um IA pra não mandar pro teu spam. Sim. É só usar palavras que normalmente não estão no corpo de spam. Eu engano a base de dados. Perfeito. Então, é isso. É dado, matemática, só que não tem essa sutileza humana. Eu brigo muito com isso, sabe? Assim, a gente recebe input de todo lado. Quando eu tô lendo um livro, eu não tô lendo as palavras. Eu tô tocando, eu tô tendo a experiência sociorial, vendo o local que ele tá. A gente pega dois livros, um meu e um teu. Eu sei qual que é o meu se a gente botar aqui na mesa. Tem as minhas marcas, tem a cor, a coloração, enfim. Pode ser igual, mas eu vou saber qual que é o meu, tu vai saber qual que é o teu. Se ele já tá mais usado, né? Pela leitura. Dentro da tecnologia, a gente não consegue fazer isso. Perfeito. E outra, um erro muito comum que você tem quando você fala de inteligência artificial também, é sempre querer atrelar que a IA, ela vai tá, por exemplo, no âmbito da saúde, acessa a uma proximidade com o que é o ser humano. Ou seja, sempre achar que ela vai tá tentando reproduzir algo que pareça humano. Não. O Júlio deu um exemplo que, por exemplo, são as inteligências artificiais pra cuidar de idosos, que em casas de repouso em Japão, por exemplo, China, fizeram parte, por exemplo, da fundamentação teórica da minha pesquisa com o CNPq. Cara, tem IA utilizada para fazer com que o idoso, numa casa de repouso, num asilo, ele tenha uma sensação de pertencimento e uma sensação de utilidade, que é uma questão muito complexa de você conseguir manter num sujeito que ele tá isolado da família. Então, pô, como é que eu faço esse senhorzinho idoso, que ele não tem exatamente uma atividade pra cada hora do dia numa casa de asilo, como é que eu faço ele continuar se movimentando, ele continuar tendo estímulos pra fazer uma proteção cognitiva com esses sujeitos? Nós temos o paro. O paro é uma foca de pelúcia com uma IA. Então, ela identifica quando o idoso tá muito imóvel, e ela começa a emitir sons... Por uma camerazinha, assim, a camerazinha ficou... Ela emite alguns tipos de movimento como se ela estivesse feliz quando o idoso interage com ela. E você tem ensaios clínicos de cluster fazendo, olha, vou pegar aqui os idosos de 20 asilos pra testar. E aí você tem ali, cara, idosos com problemas de demência, tendo ali uma, talvez, uma proteção ao agravamento do quadro ou ao desenvolvimento mais cedo do quadro nesses idosos internados, justamente por quê? Porque eles estão interagindo com uma máquina que, bom, eles não têm o filho tão próximo, não têm mais um esposo, um esposo, mas ele tem ali a foquinha, o paro, que traz, de certa forma, um tipo de alívio emocional, porque ele não tá mais sozinho, ele tem algo pra cuidar, e pronto. Eu não tenho que ter um exército de enfermeiro cuidando dele. Ah, mas tipo a foquinha é tipo o bicho de estimação dele. É uma foquinha assim, desse tamanho. E ela se movimenta, ela faz som de foca. Como é que eu sou numa foca, cara? Ah, não sei. Mas a ideia é, eu tô usando uma inteligência artificial e ela não tem nada de humano. Não é porque é uma inteligência artificial que ele tem que substituir a aparência humana. Acho que um ponto é meio que uma guerra, né? É. É eles e nós. A gente entraria naquela discussão de reserva de mercado. É. Não, e até interessante, cara, porque neurobiologicamente falando, a gente tem uma tendência natural de eles e nós. Então quando surge alguma coisa... Isso é por cima mais, por mamíferos, né? A gente vai ter muito mais proximidade do que um... Interessante. É, mas assim, eu acho que até pensando nessa questão que o Felipe falou, é a coisa do híbrido, né? Se a gente tiver... A gente tem que usar pra nosso favor. Na psicologia a gente já tem muita coisa. A gente já consegue usar. Então, eu me esqueci o que ia falar, rapaz. Tu tava falando das focas... Provavelmente sobre psicometria. Provavelmente, porque se vocês estão falando de ir Na própria psicologia, a gente vai cair na psicometria. Então a gente tem esse lado todo da IA aí que ela não... Que ela é totalmente diferente do ser humano. Eu, na minha visão e pelo que os estudos apontam, dificilmente a gente vai conseguir ter uma IA que tem uma metaconsciência. Que sabe que ela... Esse é o ponto. Que ela sabe que ela existe. Isso é outro episódio. Só falar sobre consciência e inteligência. Que nem cabe aqui. Mas metaconsciência, metacognição. Não tem evidência que ela saiba disso. A gente já tem até escala pra medir a consciência. Caso ela adquira a consciência... Da IA. Da IA. Olha só, a galera tá monitorando. Tá muito pra frente. A gente já tem. Metaconsciência. Linguagem, que é outra coisa que transformou dentro da nossa revolução humana. A gente já tem teorias aí do cérebro social. Que possivelmente foi o que alavancou o nosso aprimoramento e sofisticação em termos de interação com o ambiente. A linguagem. E a questão da aprendizagem tanto concreta, de mostrar, e tanto abstrata. De eu conseguir transferir esse conhecimento pra outros. Então, dificilmente a gente vai ter algo, uma máquina que consiga fazer isso. De novo, é pegar 3,5 bilhões de anos. Como que a gente vai transformar isso? É muito dado, né? É muito dado. É que nem a gente falou de agarrar a garrafa aqui. Sim. Só que, pensando na aplicabilidade, acho que vai ter que ter uma regulação ética, porque tem muita coisa ruim sendo mal feita. É possível e não tem regulação, né? É possível e não tem regulação. Os deepfakes, geração de texto, enfim. E penalizações adequadas para essa utilização errada? Tem que ter, tem que ter, né? Cara, isso daí vai ser um pipino, velho, do tamanho... É porque acompanhar a tecnologia... Uma pica do tamanho da lua, velho. É igual você querer que o Ministério da Educação acompanhe a grade curricular das graduações, não tá? Não, mas não é nem por acompanhar, cara. É que o problema é assim. Como é que a pessoa vai saber quem fez? Sim. Exatamente. O moleque lá no interior usa um VPN lá da China. O cara tá na Rússia, mas é um brasileiro que mora no interior da Bahia. E assim, cara... Como é que vai saber, velho? Até as coisas reguladas hoje, elas são burláveis. Sim. Então como é que a gente... É, vai ser um pipinão, velho. E o jeito que anda o Brasil vai... Temo fodido, né? Eu vejo assim, né? A galera da computação, a galera do jurídica, ética, os estudiosos, eles vão ter que unir esforço, chegar em conceitos comuns para conseguir elaborar algumas diretrizes. E aí que tá um problema. A galera da computação tá num canto fazendo os deles, com o conceito de inteligência antiquado. É. Né? Tem outros pesquisadores da psicologia com o conceito de emoção totalmente antiquado, produzindo coisas com base nesses conceitos. A gente tem uma IA que é baseada no... Putz, pra inteligência artificial... Exato. Pra inteligência artificial, boa parte das inteligências que usam esse conceito de emoção vão usar os conceitos de Paul Ekman, que já foram refutados. Né? Então assim, você tem... É, você teve na União Europeia uma tentativa de construir uma inteligência artificial para a detecção de possíveis terroristas nos aeroportos e ali tiveram-se uma eficiência em gastar de graça 12 milhões de euros. No caso que usaram o Paul Ekman como referência. Porque não tem como. Como é que eu vou através das supostas... É que é por causa disso, cara. A galera da área da computação não sabe o que se estuda na... Exato. Eu acho, né? Eu acho que não sabe o que se estuda... Qual que é o... Como é que a gente tá no avanço na parte da psicologia, comportamento... É a importância de saber as nuances de cada campo de pesquisa. E o inverso é verdadeiro, cara. Deve ter muito... Depois, essa é uma pergunta que eu quero fazer depois, né? A resistência do público da psicologia com tecnologia, né? Mas isso a gente fala depois. O que você ia falar? Não, era justamente isso. Ao mesmo tempo que tem a galera pesquisando independente, aqui no lado da psicologia a gente tem muito pesquisador. Muita gente que estuda. Mas estão enclausuradas. Nas universidades. Não expõe os produtos. Não expõe os modelos. As tentativas. É, fala pra par, né? Publica um paper no Journal of... Não sei o que, inteligência artificial, não sei aonde. E a integração, que é o básico pra gente continuar avançando de uma forma mais efetiva, não existe. Isso é problemático. Isso é muito problemático. Porque tá cada um no seu canto. E tem muito pesquisador no Brasil, tá? Tem muita gente. Tem um rapaz de São Paulo que pesquisa... Desenvolveu uma IA pra identificar a personalidade em jogadores de futebol. Tem outro que pesquisa... Banco de dados de saúde pra diagnosticar doenças médicas gerais. Tem um monte de IA pra investigar em exames de ressonância magnética, radiografia, padrões de doenças cardiovasculares ou doenças cefálicas. Tem eu e algumas outras pessoas que eu... Na dissertação fui indo atrás de artigos e descobri no Brasil que pesquisam mais relacionados aos transtornos mentais. É que, ó, Júlio, eu vou precisar fazer uma pergunta um pouco mais longa agora pra me fazer entender, tá? Não tô dizendo que o público ou vocês não vão entender, mas eu preciso me fazer entender. Quando você vai fazer uma IA pra avaliar parâmetros mais objetivos na questão da saúde, como por exemplo, uma doença metabólica, diabetes tipo 2, a gente tem critérios bem claros do que é uma pessoa não diabética, pré-diabética e diabética, por meio de uns indicativos de hemoglobina glicada ou de glicemia lá por miligrama por decilitro. Embora a entrevista clínica sempre seja necessária. Uma pessoa com... Eu falo isso baseado nos médicos que vieram aqui, tá? Uma pessoa com 115 de glicemia que é considerada uma pré-diabética pelos guidelines internacionais pode ter uma conduta médica bem diferente de uma pessoa com a mesma glicemia. A pessoa tem 115 de glicemia, mas ela tá com o estilo de vida todo desregulado. A glicemia seis meses antes era 98, que era não pré-diabético e etc, etc. O médico talvez vá fazer uma intervenção mais agressiva. A pessoa com 115 de glicemia, que é a mesma glicemia do outro, só que, cara, seis meses atrás estava 140 em jejum, adquiriu dieta, fez exercício físico e começou a reduzir, o médico vai dar os parabéns pra essa pessoa. Mesma glicemia. É o que você falou dos exames e tal. Exame médico sem entrevista clínica, às vezes, como outros médicos, não é o que eu tô falando, tá? Médicos que trabalham com prática baseada em evidência, eles falam exames médicos sem entrevista clínica pode ser uma puta de uma desculpa pra você continuar fazendo merda na sua vida. Isso. Tá ligado? Não, tá tudo certo. Fiz um check-up aqui, o doutoró, tá tudo ok. Vou continuar tomando cerveja pra caralho, fumando, sendo sedentário. Não interessa, cara. Fotografia. Às vezes, o cara que tá com o exame meio cagado, um pouco mais cagado que o seu, mas tá engajando no estilo de vida, tem menos chance de morrer do que você, que tá com o exame bom. Só que nesses casos, cara, treinar uma IA com esses parâmetros, eu imagino que seja muito mais simples do que treinar uma IA pra identificar uma depressão. Por quê? Quando a gente vai ver o DSM, por exemplo, que é o manual que a gente utiliza pra galera que não sabe na área de saúde mental, pra classificar os transtornos mentais, o próprio DSM é muito... Eu não tô dizendo que ele não deveria existir, tá? Tem que fazer todas as ressalvas sempre. Vai ser um campo minado. O cara tá num campo minado. Eu tô dizendo que ele é, digamos, o menos pior. Tem vários defeitos, mas é o que a gente tem de melhor e, portanto, tem que usar. A gente consegue se organizar. Exatamente. É o jeito que a gente consegue se comunicar e eu falar, ó, eu tenho um paciente com toque e os dois aqui vão entender o que é isso. Sem eu precisar explicar. É diferente se não tivesse. Eu ia ter que descrever todos de cada paciente. O problema, cara, é que no DSM você pega um paciente com depressão e outro paciente com depressão, às vezes ele não tem nada a ver, velho. Às vezes o com depressão é mais parecido com um cara com ansiedade do que esse outro aqui que os dois têm, tá ligado? Tipo, dois do mesmo diagnóstico são mais diferentes do que dois de diagnóstico diferente. Como é que faz nesse caso com a IA, cara? Pois é. Saca? Eu acho que isso é uma parada extremamente relevante. Talvez não tenha resposta. E quando a gente considera que tem dois campos de estudo, que é a galera que estuda IA e a galera que estuda isso aqui nosologia e os caramba, que não se comunicam, fudeu. Com certeza. Porque se aqui já é confuso, imagina botar um cara que nem isso. Quando chegar para os caras, é aquela coisa, né? Tu pede um determinado produto para um desenvolvedor, aí tu tem a ideia, a utopia, tu tem o que tu pensou e tu tem o que ele entrega. Exato. Aí normalmente faz aqueles memes, né? É uma coisa super sofisticada e chega lá e é um pouquinho andando todo ferrado, né? É exatamente isso que acontece. E aí que reside o problema, porque eu não posso simplesmente ensinar uma IA a identificar a depressão e dar para ela esse poder dizer que a pessoa tem depressão ou não. A não ser que eu tenha uma IA que aí eu vou ter que considerar o contexto de vida. Mas cara, tem gente fazendo isso, velho. Tem. E está errado. Ligado. Infelizmente. Tem gente fazendo isso. Não, tem gente que usa o chat de EPT para verificar sintoma. Quer ver um exemplo prático disso? Saiu um estudo muito interessante, se você parar para analisar no esquema de inteligência artificial. Bota um ar para baixo aí. Diminui um grau. que teoricamente estava identificando depressão através do padrão de cores do explorar do Instagram dos usuários. Ou seja, teoricamente, pessoas depressivas têm mais cores azuis e escuras. Portanto, se o seu explorar do Instagram dessa forma, teoricamente, você tem depressão ou uma depressão leve. Olha, se a gente for falar sobre correlação, talvez. Talvez há 100 pessoas que participaram. Eu acho que nem isso, cara. É. O cara que gosta de academia e só aparece coisa da Blue Fit, tudo azul e tal. Mas aí é que está. Teoricamente falando, você junta dados de várias pessoas depressivas que o explorar é azul. E se eu não sei fazer essa distinção entre eu tenho fatores objetivos e eu tenho fatores de entrevista clínica, eu tenho fatores de contexto de vida, ou seja, eu tenho ali os três aspectos. Eu tenho a cultura da pessoa, eu tenho a vida da pessoa e eu tenho a genética da pessoa. Se eu não sei distribuir bem isso, teoricamente, eu posso seguir cegamente e falar que a IA está certa. E a gente voltaria lá num exame de IA para câncer. Alguns falsos positivos ocorreram, mas teoricamente ela seguiu padrões que são muito bem estabelecidos em pessoas que tinham câncer. Saquei. Entende? E teve até um estudo do ano passado, assim, que eles identificaram, usaram PNL. Acho que é PLN. PLN? PLN. Acho que não. Programação de linguagem natural, não é? É. Enfim. PLN. Só para não cair na pseudociência da PNL. No Twitter, né? Para identificar, discriminar a depressão, ansiedade e estresse. Usando... Só que é outro exemplo de que, assim, é muito simplista. Porque eu vou precisar de dados, talvez genéticos, qualitativos, contextuais, históricos. Eu aposto muito se a gente usar bem esse negócio. Acho que se tem uma coisa que talvez possa me dar uma boa possibilidade de fazer um diagnóstico ou verificar a remissão de sintoma de um diagnóstico a partir dele ser feito, é monitoramento diário do paciente. Que aí entra a avaliação ecológica momentânea. Para mim, na psicologia, é isso que a gente tem que fazer. Concordo. Produzir. Concordo totalmente. E até tenho vontade de fazer um doutorado nisso. Avaliação ecológica espontânea acho que é uma parada que deveria ter muito mais investimento na área da psicologia. Porque é o que, de fato, reflete a realidade do cara. Vamos sair do complexo? Não é a pessoa chegar na frente do psicólogo, fazer um questionário. Já vai estar enviesado aqui. Exato. Eu acho que assim, vamos sair do complexo de robô médico, de robô psicólogo e vamos construir um sisteminha mais simples, mais da vida do paciente, seja por meio de um sensor, de forma de relógio, seja qual for, para nos ajudar aí sim com esses dados, eu bater com os meus qualitativos, observacionais, e aí sim eu chegar ou um diagnóstico ou até monitorar tratamento, mensurar resultado do paciente. E sabe onde é que a gente conversa aí, cara? Dentro da psicologia, no monitoramento e progresso do paciente, por exemplo, esquizofrênico. É onde a gente tem já evidências com inteligência artificial e também com aplicativo. Porque quando o psicólogo ele tem que entender que tecnologia não vai se resumir a IA no cotidiano dele daqui para frente, mas até mesmo a utilização de aplicativo. Então você já tem a última visão sistemática com meta-análise, não, não teve meta-análise, foi só a visão sistemática. Foi em 2015 onde eles basicamente pegaram todos os ensaios experimentais com relação a pacientes esquizofrênicos e diferentes tipos de aplicativo para monitoramento. Alguns dados foram muito interessantes. Primeiro, nenhum dos pacientes esquizofrênicos nos estudos se relataram estar se sentindo observados ou com alguma problemática envolvendo se sentirem expostos. Na verdade, todos eles gostaram de, por exemplo, fazer o monitoramento dos sintomas por aplicativos. E eles também preferiam nesses ensaios fazer por aplicativo do que por mensagem de texto. Eles se sentiam mais expostos, mais observados quando eles tinham que escrever ao invés de responder e interagir com o aplicativo. Também você tem evidências, por exemplo, com pacientes esquizofrênicos de usar aplicativos, inteligência, para você fazer não apenas o gerenciamento da esquizofrenia, ou seja, o gerenciamento dos sintomas, mas também o incentivo a algumas mudanças comportamentais básicas, como por exemplo incentivo a exercício físico com paciente esquizofrênico. Então você tem ali basicamente você coloca grupos de esquizofrênicos para usar o aplicativo ou só para ficar relembrando por mensagem você tem que fazer tal coisa. Geralmente o que vai utilizar o aplicativo que é uma coisa tão simples, mas que geralmente psicólogos ou não tem acesso ou nunca ouviram falar que existem tipo Focus que é um app para pacientes com quadros muito desregulados, cara, você consegue talvez incentivar o paciente a fazer, por exemplo, caminhada semanal. Um paciente teoricamente de um quadro extremamente desregulado e que você precisa monitorar de uma forma que ele vá ter aderência, que ele não vá se sentir muito exposto, que ele vá se sentir confiante em fazer isso e que de fato vá fazer com que ele tenha alguma mudança. Aparentemente aplicativos como esses tendem a ser benéficos com pacientes esquizofrênicos. Não resolve a esquizofrenia da pessoa, obviamente, mas é uma ferramenta fácil para o paciente de apoio, exatamente, para ele conseguir manejar o paciente. Cara, você tem vários dados ali, você tem quantidade de passos, você tem a hora que... Intensidade, exposição ao luz solar, várias coisas. Enfim. Legal. Na depressão tem coisas assim, já está. Principalmente usando dados ecológicos, exposição ao luz solar, quantidade de sono, você consegue ter um parâmetro se a pessoa está tendendo a ter um episódio depressivo ou não. e deixa eu te perguntar, como é que vocês que falam mais sobre isso, no campo da psicologia no caso, como é que vocês percebem e mensuram a temperatura da galera assim? O pessoal tende a ficar não, isso aí não tem que entrar aqui, isso aí é coisa de outro lugar ou não, é bem-vindo. Porque eu não falo sobre isso, né cara? Eu não sei realmente, nunca falo sobre isso, sobre tecnologia e psicologia. como é que vocês sentem assim? Vou falar um pouquinho da minha experiência e depois tu complementa a questão da resistência. Eu acho que vai valer. Eu acho que a minha experiência não é muito boa, mas a minha também não é. Não é, já dá para sentir, né? O que é que vai sair? A galera não entende muito. Mas qual que é, cara? Sendo assim, sem querer hatear e tal a galera, mas realmente, honestamente, qual que você percebe? Por exemplo, na Neuro existia um principalmente quando eu comecei a falar de neurociência e começou a crescer a minha parte, a parada mais difícil assim de vencer eram duas coisas. Primeiro, a galera falando que não entendia de fato o que é a neurociência. Então, isso é um ponto que era bem difícil de vencer, falando que tu reduz tudo a substância química. Eu falo, não cara, a cultura e o cérebro co-evoluíram junto, tá ligado? Um ajudando o outro, não é uma coisa, ninguém tá falando só de cérebro, o cara que fala só de cérebro é maluco. Então, as duas evoluem junto e a segunda coisa mais difícil era a questão do Brasil a psicologia ser majoritariamente psicanalítica. Então, era uma barreira que eu enfrentava bastante. Hoje, a neuro já cresceu, tem muito mais gente falando de neuro e tal. E na parada de faladear, qual que é? Eu imagino uma. A parada de capitalismo, de não sei o que, imagino que isso seja uma barreira. O pessoal falando ah, os capitalistas, não sei o que. O pessoal põe dinheiro, tecnologias de ponta que envolvem dinheiro, investimento. O que vocês percebem? Primeira coisa, desde 2015, eu sou aficionado em questões de tecnologias na psicologia. Meu tique já era sobre isso. Desenvolvi uma proposta teórica de um jogo eletrônico para estimular funções executivas de crianças com TDAH e técnicas de intervenções cognitivo-comportamentais. Era um negócio assim, fora da curva. Ali eu já enfrentei as primeiras barreiras, que é a gente ter, não ter pessoas para te orientar que topem a tua ideia. Porque eu não posso sair do meu campo de pesquisa e eu não estou afim de estudar fora disso. Ah, entendi. Entendeu? A primeira era um ambiente virtual para a reabilitação de pessoas afásicas. Normalmente afásicas são mais velhinhas. Então assim, se eu criar um ambiente virtual vai ficar muito melhor porque eu consigo personalizar a experiência desse idoso a partir do contexto dele. Capaz que ia dar certo um negócio desse, né? Eu tinha que envolver muita coisa. Aí, enfim, meu trabalho de graduação foi mais teórico e tudo mais. Mestraram mais ou menos a mesma coisa, só que aí eu bati o pé assim, não, eu vou fazer isso, eu não vou fazer outra coisa. Eu tive uma professora que apoiou, ela não é da área de inteligência artificial, mas era da computação. Então ela conseguiu me dar as diretrizes, as luzes, os caminhos, né? Metodológicos e esse desenvolvedor. Mas eu acho que o maior problema é as pessoas não entendem e não querem estudar. Eu fui pra muito congresso com esse meu trabalho. E existe tipo uma falácia de espantalho, assim, o pessoal cria um espantalho e bate numa coisa que não é, e há? Tipo na PBE. Ah, PBE não leva em consideração o contexto social do paciente, PBE é só protocolo, pô, não é isso que vocês estão batendo num negócio que não é. Não, estão saindo totalmente fora do escopo. Existe isso na IA. Existe, a de achar que, né, primeira pergunta era isso, ah, que trabalho é esse? Muito congresso, cara. Que trabalho é esse, né? Tipo um trabalho de psicólogos, assim, com algo que pode substituir a nossa profissão. Tipo, muitos, assim. Passiva agressiva, né? Exato. Vai substituir a nossa profissão, como assim? Explica pra gente. Aí eu mostrava, não, eu peguei, foram 12 mil palavras. A gente categorizou essas 12 mil palavras, a gente aplicou a regressão logística, a regressão logística, aí a pessoa tá, tá aí, aí. É isso, gente, isso aí, é matemática? O que é que esperavam? É isso. Aí baixa aquela coisa. Então, assim, sim, a gente enfrenta a falta de entendimento, as pessoas, tipo, elas têm esse espantalho, esse entendimento totalmente distorcido. Dois, não vão atrás minimamente pra ler o conceito, porque se tu jogar no Google, o que a inteligência artificial já vai dizer lá? São quatro abordagens, aprendizagem supervisionada, não supervisionada, deep learning, por reforço, que a gente usa algumas técnicas estatísticas e a gente chega no resultado e a intenção final é resolver o problema. Só que a gente tá amarrado lá no passado ainda, que era essa aí a mais generalista, né, que eles encheram a boca pra dizer que a gente vai... Então a gente tá amarrado lá. Só que a gente já se antecipou, tanto que o conceito de 1956 pra o conceito de 2018, que é o que eu mais acho legal, que é a ciência, a engenharia de fazer máquinas que exerçam as funções dos cérebros de animais, humanos e não humanos, é lindo esse conceito. Não falou de inteligência, não falou de comportamento complexo, ele falou que isso em alguma medida reproduz as funções exercidas pelo cérebro dos animais. E tem a minha, né? Eu acho que a IA são máquinas que exercem funções que os seres humanos acham chatas. É isso, tipo, se a gente for olhar a fundo, é isso. Tem coisas que são chatas de fazer e a gente facilita por meio de... É, eu vejo que a pessoa que diz que a IA vai substituir o trabalho do psicólogo seria o equivalente a um matemático falar que a calculadora vai substituir o trabalho dele. Isso. Não vai, velho. A calculadora só ajuda. Em vez dele fazer na ponta do lápis, ele faz na calculadora. É porque as pessoas... A tua talha. As pessoas não têm noção de como algumas funções que teoricamente são básicas e a gente consegue fazer, você não vai conseguir manter a atenção e a maestria nela por muito tempo. sobre inteligência artificial para fazer um parâmetro que talvez lá no futuro pode ser muito viajado, mas se fizer sentido, tu depois até aproveita. No finalzinho do ano passado saiu um artigo muito massa de pesquisadores em biologia e oceanografia. Nada a ver com a nossa área, mas basicamente eles estavam utilizando... Cara, oceanografia é massa pra caramba, cara. É muito massa. Quem estuda oceanografia aí, se você quiser vir aqui no podcast, manda uma DM no Wesley Podcast lá. Esse com certeza seria... É da hora pra caramba, velho. Sim, inclusive antes de eu entrar em psicologia era a minha... É muito massa, velho. É a biologia e oceanografia. Mas a ideia era... Cara, como é que cetáceos se comunicam? Pô, tem um bicho ali, como é que ele se comunica? Aí o outro cara, ela fala, pô, como é que a... a baleia jubarta se comunica com a outra? Como é que elas sabem que ela tá aí sozinha, ela faz um barulho, daqui a pouco tá as duas aqui. Quilômetros de distância. Então, cara, você conseguir replicar esse som dela mais ou menos na mesma frequência, intensidade, repetição, cara, é meio difícil. Você vai usar programação, você vai usar IA pra fazer isso. E aí você tem ali um estudo dos caras basicamente no Alasca meio que se comun... tentando replicar a comunicação de uma baleia. pode aparecer meio viagem, mas você usa IA. E não é... Isso não chega nem se é o centro do artigo dos caras, porque é normal. É só uma técnica. Perfeito. Então, vamos fazer uma viagem. Cara, e se eu conseguisse ter uma IA, ou seja, uma coisa que vai só basicamente fazer monitoramento e cálculo pra mim de um paciente, por exemplo, deprimido, que vamos lá, um paciente deprimido ele vai ter uma ativação maior da rede de modo padrão, portanto, ele vai passar mais tempo ou ruminando ou internalizando do que em contato com estímulos externos. E se eu conseguisse de alguma forma ter uma tecnologia, por exemplo, num hospital ou, enfim, alguma casa de repouso com pacientes idosos, conseguir monitorar o tempo que esse cara tá passando em atividades externas e não internas. Ou seja, quanto tempo ele passa mais interagindo com o mundo material do que parado ou só fazendo coisas que você percebe que talvez ele esteja só ruminando e viajando aqui. Cara, isso pode ser um instrumento para o psicólogo olhar e pensar, pô, eu preciso alterar minha conduta clínica com os pacientes. É técnicas interventivas, né? Mas aí é que tá... Toda tarde ele tem uma inatividade aumentada. Isso, sempre às 15 horas. O que o Júlio falou agora há pouco, cara, eu juro, meu olho ele chegou a dar até uma pegada assim, eu quase só tenho uma lágrima, porque tu me lembrou... A variação ecológica. Cara, não quando você falou sobre afásicos, porque lá na nossa universidade tem o AFAS, né? Que ele é basicamente um grupo de pesquisa com idosos afásicos e o nosso laboratório... O que é afásico para a galera aí? Depende do tipo de afasia, mas em sucinto você basicamente pode ter um paciente que você conversa com ele, ele sabe o que você tá falando e quando ele vai te responder ele não consegue formular a frase, ele fala algo completamente aleatório. Ou você fala com ele, ele não consegue entender nada, tudo parece muito embaralhado. Ou ele consegue ler, mas não consegue replicar. Enfim, existem diferentes tipos de afasia, mas tá envolvido no processo de linguagem. Então o cara ou não consegue entender nada ou ele não consegue entender nada e nem consegue falar. Enfim, é talvez um dos quadros clínicos que mais mexem emocionalmente comigo, porque eu acho uma prisão em tempo real. Eu acho bizarro. E a gente foi lá entregar duas coisas para o Afas. Uma cadeira de rodas e um aparelho que nós tínhamos no laboratório que ele basicamente acompanha o movimento da íris para poder fazer pesquisa e reabilitação com os indivíduos. O seguinte, olha, gato amarelo, olha para o gato amarelo. Bom, se a íris do cara está focando no gato amarelo por três segundos, opa, eu tenho um sinal de que ele conseguiu entender o que é um gato amarelo. Eu posso, aqui tem um caminho de comunicação. Se as pessoas soubessem o quão normal é um cara da engenharia, porque eu sou o único acadêmico da psicologia nesse laboratório, que só tem gente de engenharia. E quando eu perguntei para o meu coordenador, cara, na real, eu devo ter ido bem na entrevista, porque o cara, mais ninguém da psicologia passou para o cara e falou, não, você foi o único mesmo. É, imagina. E eu fiquei, caraca, eu fui o único que se interessou em pensar que talvez nós possamos usar a tecnologia para reabilitar alguém que teve, por exemplo, uma lesão na área de broca. É que, cara, na psicologia já existe essa diferença, né, muito acadêmico de psicologia, inclusive fala que escolheu psicologia para fugir de exatas. É, mas é verdade, cara. Sim, mas aí é que entra o espantalho contra a IA. Exato, já é natural a pessoa se afastar das exatas. Talvez por isso muitas pessoas evitam ler artigo científico, ter que saber de biostatística e tudo mais. E aí a gente entra, qual que é a minha impressão com a minha realidade com as pessoas contra a tecnologia e a IA? É de novo o espantalho de que você vai substituir o psicólogo. Fala de IA no seu Instagram? Fala de Instagram, mas bem raramente. Eu acompanho muito mais o Júlio sobre isso. Eu falo mais sobre tecnologia assistiva. É, mas ainda assim a tecnologia, né? Sim, com certeza. A impressão das pessoas, primeiro é, você vai substituir o psicólogo e a galera da IA está querendo criar uma forma de sistematizar e tratar todos como protocolos. Essa é a ideia, ou seja, você está tentando resumir a subjetividade do indivíduo a números. Não que toda a subjetividade vá ser reduzida a números, mas obviamente você consegue criar e encontrar padrões em indivíduos e aproveitar este e o resto é análise individual. E acredito que um espantalho secundário a esse entraria de novo na ideia do capitalismo, mas eu não vou entrar no debate. Não, é, nem vamos. Exato. Mas isso é extremamente comum de tu escutar. Mas assim, esse espantalho de reduzir a subjetividade, eu acho que é uma extensão da própria galera que bate em diagnóstico, né? Sim. Acho que é uma... Normalmente, acho que tem uma correlação de quem fala isso e de quem tem essa postura em termos de diagnóstico, né? Acho que é uma extensão. Sim, com certeza. Ah, você reduziu o ser humano a quatro, cinco diagnósticos lá e agora botou um negócio na testa deles que ele é isso e aquilo. Vamos lá. Vamos falar, por exemplo, se a gente está querendo migrar para um futuro em que a psicologia se baseia mais em processos do que numa nosologia quadrada do DSM, por exemplo. Para quem entra a tentar estudar artigo científico, em algum momento no começo da sua vida vai se esbarrar com aquela maldita pirâmide das evidências. Então, uma revisão sistemática com a meta-análise ela é sempre melhor que um ensaio clínico. Tá. Existe uma outra pirâmide que é muito melhor para quem é da PBE se habituar, que é a pirâmide 5S do Reines, a pirâmide do Reines, que é, não é que existe uma evidência necessariamente melhor hierarquicamente que outra, mas olha, existem diferentes níveis de processamento de evidência que é por onde você vai começar para encontrar a resposta da tua conduta clínica. Essa pirâmide ela tem uma etapa dela que ela é ainda hoje uma utopia, que é o topo da pirâmide que são sistemas. Que teoricamente o Reines e ele conseguiu gloriosamente ter essa ideia que é, cara, o melhor cenário para o clínico, para o psicólogo, médico, fisioterapeuta é, eu pego as características individuais do meu paciente, solto no programa e o programa traz para mim, Paulo, qual é a intervenção exata baseado em ensaios clínicos, baseado em todo o restante da pirâmide, qual que é a intervenção que eu tenho que ter com esse paciente baseado nas características de população dele. Então, é uma mulher negra trans e idosa com diabetes tipo 2 e agora o diagnóstico TDAH. Que ganha tanto. Exato, tem essa característica só demográfica. E aí, temos um problema. Primeiro, a gente precisaria de um arca-bolso de ensaios experimentais muito gigantesco para alimentar isso, só que, o que é o mais próximo de ter um sistema que dá para mim essa resposta? A PBE. A PBE e uma E.A. O que daria? O que traria esse artigo? Essa resposta para mim? Seria que a parada, a parada assim, o que eu acho mais legal na PBE, isso sim, concordo totalmente, eu acho que a I.A. iria te ajudar talvez no pilar das evidências da PBE. Topo. Exatamente, o pilar das evidências da PBE, dos três ali, da expertise clínica, melhor evidência e diferenças da individualidade do paciente. Só que, cara, o que eu acho mais legal na PBE é justamente isso, você muitas vezes não vai ter um ensaio clínico para o teu paciente. Sim. Isso é o mais legal, cara. Sim. Pô, você pegar um paciente que chegou no seu consultório, tem depressão pura, transtorno depressivo maior, só isso aí. Não tem comorbidade. É o exato do ensaio clínico que saiu lá na revista tal, que fizeram a ativação com o cara. Não fuma, não usa droga, não tentou suicídio, é o mesmo cara. Toma sem errar a mesma medicação pelas últimas três semanas. Exatamente. É o mesmo cara que está no ensaio clínico randomizado que se publicaram e lá fizeram intervenção X nesse paciente e resultou numa melhora em tais desfechos. Pô, esse paciente é o mais fácil de tratar a carta. É assim, mais tranquilo. O difícil é chegar o cara que tem depressão, ele é ansioso, aí ele tentou suicídio, ele usa droga, ele tem esse episódio de agressividade, foi demitido, cara, é um... Aí você vai tentar aplicar alguma intervenção e ele não sabe ler. E aí, meu? Como é que você vai fazer agora? Aí entra a flexibilidade na fidelidade. Exatamente. Só que assim, isso que é o legal da PBE, e quando a galera fala de PBE, cria um bagulho que não tem nada a ver. É, mas aí entra essa coisa da falta de entendimento. Não estuda para entender os conceitos, monitoramento do progresso na seleção de resultado, flexibilidade na fidelidade, individualidade, paciente, cultura, formulação de caso, que são conceitos na PBE que a gente tem que ter aqui. Tem que estar no dia a dia, tem que estar aqui comigo, tem que estar aqui no trabalho. Inclusive a gente tem dados bem nítidos de que quando você segue protocolos rigidamente, quando você tenta seguir pilares rigidamente, sem flexibilidade na fidelidade, você perde o valor da intervenção. É, não tem como. E um exemplo prático de como se você acha que o PBE é só seguir ensaio clínico e a IA faria isso para você, cara, síndrome da boca ardente, já ouviu falar? Não. Então, eu fui atrás da melhor evidência porque apareceu um caso desse. Um estudo de caso. Cara, a única palavra psicoterapia na revisão Cochrane sobre isso está nas referências. Porque de resto só conhece medicação porque não se tem exatamente um tratamento. O que você faz com isso? Então, a ideia de você, por exemplo, trazer a tecnologia para dentro desse campo, se a gente for olhar para dentro da PBE, cara, a IA seria o nosso único e possível caminho para chegar no topo da pirâmide do Reino. É o único caminho. Só que para isso, de novo, a IA, ela... E aí, é o Kasparov que escreveu o artigo, aquela matéria inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. É Kasparov o sobrenome dele? Kasparov é um jogador de xadrez. Ele perdeu para uma IA em 2015. Ah, foi ele que foi. 2009, perdão. Ah, ele que escreveu, ele mesmo. É, caralho. Inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. a ideia que ele fala é, cara, não é artificial porque tudo o que ela tem de input é humano. Exato. Então, de novo, se eu quero o topo da pirâmide lá para a PBE com a IA, de novo, ele não vai substituir o ser humano porque eu vou precisar do psicólogo pesquisando, eu vou precisar do psicólogo aplicando o que o cara da pesquisa quer investigar e depois eu vou precisar do psicólogo que saiba utilizar a IA para poder ter um melhor auxílio para o paciente. E aí, de novo, a gente entra para combater bem fácil o espantalho de queremos e tecnologia para substituir o trabalho do ser humano. Primeiro, a gente sabe que o ser humano se irrita com IA há muito humanoide. Segundo, cara, você se recusar a acessar o conhecimento que é o próprio processamento de evolução da saúde é você, por gosto, você querer negligenciar a saúde e o melhor atendimento possível para o paciente. Ou seja, se eu tenho aqui uma tecnologia que me mostra qual que é a intervenção, por quanto tempo fazer, em quantas sessões fazer, se não der certo, qual é a segunda linha de intervenção. Se eu simplesmente olho e falo, bom, o meu autor de 1756 ele falou que isso é errado e eu tenho que decidir. E assim, cara, uma outra parada na IA que ela não vai substituir o psicólogo é que justamente a flexibilidade não tem como ela fazer, velho. Porque é um indivíduo único, como é que ela vai ser flexível ali dentro? Ela não vai conseguir aprender de todo mundo. Exato, é aquilo que a gente falou, ela não consegue ter input para perceber que, naquela sessão tu está mais cabisbaixo para conseguir saber qual é a intervenção. Tem um exemplo que eu dou para os alunos é justamente isso. Será que uma IA consegue? Eu tenho um paciente com ideação suicida, ele botou lá que a rede, ele botou o contato de emergência no nome da mãe. Um questionarizinho, um questionário. E ele está com ideação suicida, o protocolo é o quê? E eu não estou com ele, está com ideação, eu digo, pá, eu estou mal. O protocolo é o quê? Eu vou ligar para a rede de apoio. Mas e se eu tenho na minha formulação ali que a mãe é estímulo aversivo? Exatamente. O que eu faço? Mas é o único contato do cara. A IA vai ligar. A IA vai olhar para os dados e vai ligar. Eu não, eu vou ter que ligar para o UBS ou para o CAPS mais perto, tentar uma intervenção totalmente criativa para eu conseguir apoiar meu paciente. A IA não sabe fazer isso. E aí? Um outro exemplo ainda, até talvez mais simples. O cara tem TEPT. É que aí que está, cara. A galera que não conhece o que é a IA, acha que a IA consegue fazer isso. Pensar sozinha, tá ligado? Potencialmente. Vamos lá, o cara está com TEPT. Exato. Qual é o padrão ouro de intervenção? Vamos lá, vamos pegar as evidências aqui de conteúdo, qual é a melhor técnica? Eu vou ter que usar a exposição. Beleza. Cara, o psicólogo clínico, pela expertise, pelo raciocínio clínico, ele sabe que, putz, eu tenho que fazer exposição com ele. Só que se eu fizer uma exposição com esse cara hoje, ele não vai rolar. Ele não vai aderir o tratamento, ele não vai voltar semana que vem. Bom, a IA, ela vai ler o artigo que está lá no consenso, ele vai falar, exposição. Imagina aí que você estava sendo assaltado. Ou seja, você não tem essa flexibilidade de entender que eu preciso ter a melhor forma de tratar ele, só que o contexto com o qual ele se apresenta na clínica já altera, inclusive, o teu raciocínio que tu preparou antes para a sessão. Então, dificilmente vai existir um mundo, seja daqui a 50 ou 100 anos, em que a IA vai substituir o psicólogo em si. Mas aí pode ser só um sujeito muito errado mesmo. E a questão é isso, o híbrido, eu posso usar a meu favor como um mecanismo secundário. Eu já fiz muitas vezes com o paciente, assim, tipo, a gente está com uma demanda menos severa, vou até ter que falar para esclarecer que eu não estou usando o chat GPT para fazer intervenção. Paga a consulta aí. Paga a consulta, cara. Vai no link do chat GPT. Digita aí. A minha sessão é 200 ou a do chat é 50? O que é que tu escolhe? Mas assim, estou com demanda lá de tomada de decisão acerca do relacionamento, aí a gente tem que trabalhar valores no relacionamento da pessoa. Já fiz com vários pacientes isso, então vamos fazer assim, levantei os valores iniciais, na hora com ele, deixa eu abrir aqui o chat GPT, a gente vai ver o que ele nos ajuda em uma criação de itens a partir desses valores para a gente conversar um pouquinho. Fui lá junto com o paciente, criei os itens baseados nesses valores, ele criou uma escala respeito, um monte de comportamento relacionado a respeito, confiança, um monte de itens relacionados à confiança, uma escalinha Likert, e aí, vamos conversar agora? Quanto tu tem isso aqui no teu relacionamento? Quanto essa pessoa tem? Uma intervenção. Exato. Ativação comportamental poderia, né? Cara, eu preciso de itens, atividades de valor para fazer na minha manhã, na minha tarde, na minha noite. De onde é que o paciente deprimido talvez vai tirar ideias do que fazer de valor na manhã dele? Ô chat, pequenas atividades. É, você tem acesso a um banco de dados gigantesco que se utilizado de uma forma ética, responsável, só vai te ajudar. Ajuda, acelera, eu uso para quase... Só vai te ajudar. Para o meu dia a dia... Cara, eu não uso IA, para nada. Mas vamos começar. Eu quase nunca... Eu quase nunca abri o chat GPT, cara. Acredita? Não, mas nem só o chat GPT que a gente tem, para quem é leitor. Não quero dar uma aqui de diretor de marketing, mas tem IA, por exemplo, que traduz a voz do cara para outro idioma. Pronto, aí, reservatório de dopamina em inglês, francês, alemão, pronto. O problema é que daí eu dou um exemplo que eu morava na Boçoroca, tá ligado? Capão do cipó, o cara fala, vai conseguir ver esse negócio aí. Eu ia no bingo da igreja? Não dá, né, cara? Os caras não vão entender os texãs. Tem uma lista, cara, no meu dia, assim, brincando, eu uso umas 6, 7, assim, para organizar a minha vida. Tem coisas muito boas, principalmente para quem é acadêmico, para quem pesquisa, para quem estuda, às vezes tu não está com aquela criatividade toda para revisar uma pergunta de pesquisa, os objetivos, a metodologia. Às vezes a gente falta, pô, que análise de dado eu podia fazer com esse conjunto de dado, cara? Joga lá. para tais dados, quais seriam as opções? Aí vai lá, pô, aqui, lembrei, lembrei, esse dado aqui é bom. Tem uma que eu uso, essa é integralmente, assim, é check PDF. Eu pego os arquivos em PDF, eu jogo lá, ela me dá todo o resumo e eu interajo com ela perguntando sobre PDF. Tá, mas assim, quantas amostras? Essa aí não, acho que é 5 artigos por dia, vai ter a versão paga, é anual, mas é bem barato, tá? E aí eu interajo com o artigo por meio do check. É muito bom, cara, muito bom. E a amostra? Tem critério exclusão? Não tem? Onde é que tá falhando? E ele vai trazendo ali. Legal, isso aí é legal, cara. É muito bom. Agora a questão assim, a outra pergunta que eu vou levantar aqui que é complexa, talvez não tenha resposta, por isso que eu acho que vai mais na parte opinativa de vocês à luz do... É que quando vocês forem dar uma opinião, mesmo sendo opinião, ela não é uma opinião vinda do nada, né? É uma opinião vinda do corpo de conhecimento que vocês estudam. É... Acho que ninguém é louco o suficiente pra dizer que o carro foi uma invenção ruim. Concordam, né? Ou ele leva pessoas acidentadas pros lugares, ele ajuda na locomoção urbana, a pessoa pode trabalhar longe, pode ir ao mercado mais rápido que libera tempo e tal. No entanto, talvez, eu não sei, não sei se tem dado sobre isso, muitas pessoas, se no mundo utópico não existisse carro, fariam mais atividade física por obrigação. Teriam que caminhar mais, teriam que não sei o quê. Ok? considerando isso. A IA, eu não tô dizendo que ela eventualmente vai emburrecer a galera, mas vocês, na opinião de vocês, acham que uma parte da população pode acabar ficando preguiçosa e não sentar e debulhar um paper, não sentar, ler um livro. Sabe aquele livro que você lê ou aquele artigo que você tem que vencer uma barreira? Eu, pelo menos, interpreto assim. Tem que empurrar a parede, assim. Pô, não tá indo. O cara chega a ficar suado lendo, assim. Não tô entendendo, não tô entendendo. Aí, bum, entendi. Volta. Tipo, muitas pessoas, por existir a IA, talvez nunca mais façam isso, de empurrar a barreira, de vencer a barreira. Qual que é a opinião de vocês? Eu não tô dizendo que todo mundo... É tipo o TikTok, os bagulhos que existem. Um grupo de pessoas é naturalmente mais vulnerável a esse tipo de facilidade. Sim, sim. E tem, talvez, uma capacidade de controle comportamental menor que não permite que essa pessoa... Não, agora eu tenho que ler o bagulho aqui pra manter o meu tônus aqui de leitura e tal. O que vocês acham disso, cara? Posso dar a minha opinião primeiro? Pode, pode. Esse comportamento, ele não seria utilizado muito provavelmente em atividades ou ambientes mais complexos ou que se exige uma maior atenção e conhecimento de quem tá ali se colocando pra você, sei lá, uma prova, uma palestra, uma submissão, alguma coisa? Porque um problema que a gente tem nas IAs e de novo a gente volta na capacidade do ser humano de semântica ao contrário da IA é que a IA ela muito provavelmente ou vai colocar, por exemplo, eu quero fazer uma prova. Eu não quero mais ter que ler o trabalho, o texto que o professor me passa ou só bota ali o título do texto numa IA e peço por gentileza me faça um texto respondendo essas perguntas aqui. Isso. A chance da IA errar é muito grande. Então, provavelmente, se a gente for pegar no modelo de Skinner, de seleção do comportamento, provavelmente, pra questões mais complexas, ele não iria usar porque a chance dele ganhar uma nota baixa, ou seja, ele ter uma punição por ter tentado substituir a semântica dele pela IA é grande. Saquei. Por outro lado, partindo das capacidades que uma inteligência artificial tem de substituir atividades monótonas, eu acreditaria que com o tempo a humanidade vai se acostumar a substituir coisas que poderiam ser rapidamente substituídas e focar, talvez, a energia humana, digamos assim, em coisas mais complexas. Mas é que tem coisas que são úteis serem substituídas. Então é bom, perfeito. O Júlio deu um exemplo perfeito da gente vindo pra cá. A gente tava pegando a rodovia e o Júlio falou o seguinte, cara, quanto tempo tem que alguém não para e pede uma informação? Isso, exato. Antigamente, alguém teria que saber, aquela montanha quer dizer que eu tô mais perto da cidade e tal do que não. Isso, exato. Hoje, não. Hoje, inclusive, ele falou, nós evoluímos para um trânsito em que se eu faço isso eu causo um acidente. Se eu parar pra pedir uma informação aqui numa BR, eu vou matar alguém. E cara, assim, vou te falar que aqui mesmo eu tenho lugares que eu vou com frequência e eu nunca parei pra pensar como ir. Porque tu bota no GPS. Então, eu não diria que a IA ela vai emburrecer a humanidade. Na verdade, isso entraria no espantalho clássico contra a IA de que vai substituir a gente vai virar um monte de seres humanos grandes, incapazes de se mover sentados em cadeirinhas flutuantes, aquele cenário apocalíptico do robô. Dificilmente. O que a gente vai ter é, na verdade, um tesouramento de atividades que cortam o nosso tempo e a gente vai, talvez, ter uma evolução para atividades mais complexas e que exijam o que faz um ser humano ser humano. E assim, a pessoa que botaria no chat APT para fazer um TCC completo, ela pagaria alguém ou faria de qualquer jeito igual, né? E dá para identificar por enquanto, né? Eu tive uma experiência até com uma das minhas turmas de cognição e comportamento. A galera lançou um TCC na IA? Não, eu fiz de um trabalho lá histórico sobre a história das abordagens, né? Simples. 90% do trabalho tudo baseado em IA dá para ver direitinho assim porque, sabe? Até o fundo preto assim que tu vê que copiou e colou. Mas daí é foda também, né? A galera extrapola, né? E aí, enfim, né? Ali eu fiquei com a pulga assim, cara, vai partir de mim mostrar como é que a coisa funciona. Então eu vou ter que dar um jeito. O que eu fiz? Ensinei a usar direito. A próxima é tiro fundo e burro. Galera, né? Vamos fazer assim, ó. Ela não vai conseguir ter consistência lógica. Ela não tem fluidez. Vocês têm que dar. Então a instrução tem que ser muito boa. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever exatamente as ideias de vocês como se estivesse escrevendo. A única coisa que tu vai pedir para elas é dar alguns pontos, por exemplo. Me ajuda a melhorar a ortografia, gramática, fluidez. Então vocês vão fazer parágrafo por parágrafo. Vão economizar 50% do tempo. Mas vocês vão ter que 50% para não se perder. Exato. Então tu vai criar quem vai dar o raciocínio é tu. Porque se tu pedir um artigo ela vai encher a linguiça porque, de novo, é correlação. Então ela não vai conseguir usar termo muito técnico. Por mais que tu dê o prompt, tu consegue dizer assim para o chat de EPT tem uma parte lá que tu diz quem que tu é. Eu sou o Júlio, sou pesquisador, professor, gosto de uma linguagem mais formal, acadêmica, baseada em evidências. Eu consigo criar o meu persona. Só que ela não vai conseguir reproduzir muito bem. Mesmo assim. Então vamos fazer o que? Primeiro, a mão, cria o roteiro das tuas ideias. Então a gente sabe que com introdução tem que ter ali a justificativa, a fundamentação teórica, o problema, umas hipóteses. Então tu vai construir isso. Então cria a lógica e depois tu vai pedindo ajuda de como construir. Então tu não vai pegar os dados. O que tu vai jogar ali? Como que eu construo uma boa fundamentação a partir desse tópico? Ela vai dizer seria legal tu selecionar duas pesquisas sobre o tema para endossar a fundamentação. Então tu vai lá e procura suas pesquisas. Dá quase o mesmo trabalho de escrever o trabalho. Dá. Fazer um bagulho bem feito. Bem feito, exatamente. E fica muito bom porque aí tu vai ter um refinamento baseado em muitos dados. Porque não é só Google, a web é a Google. A parte acadêmica também está ali. Por exemplo, o ChatGPT. Mas não tem só o ChatGPT, tá? Tem outra IA que é muito melhor que o ChatGPT que é a Perplexe. Ela é muito mais acadêmica. Ela te dá referência. Ela te dá o ponto. Te dá a parte. Perplexe. Depois eu vou criar esses nomes aí para testar. Não, tem várias assim. E essa parada que faz imagem imagino que siga a mesma lógica. Por exemplo, o Villela é um cara eu não sei se vocês sabem. Ele é artista, né? Ele é artista, né? Ele fazia... Ilustrador. Ilustrador. É a capa do livro dele, eu acho. E o cara, ele é um escritor também. Escreveu um livro recentemente. E, enfim, é um processo criativo muito forte, assim. E aí, ele usa às vezes... Como é o nome da IA que faz imagem bem famosa? Aquela da Ming? D-A-L-L-E-D-V-C. Qual que é, cara? Ou Leonardo IA. É outra muito boa. Tem Mind Journey? Mind Journey. É mais famosona. Acho que eu sei. E aí, ele comenta assim... Mid Journey, né? Mid Journey. E aí, ele fala assim, cara, uma pessoa que não sabe de desenho, que nunca desenhou, ela dificilmente consegue dar os inputs complexos o suficiente pra ser uma puta imagem. Exato. Ele bota, pô, eu quero uma coisa mais sombreada, eu quero um negócio mais contrastante aqui. Cores frias, estilo Van Gogh, e assim... Exatamente, cara. Você tem que dar um prompt muito massa. Então, o desenhista não vai perder, talvez, a profissão pra IA porque ele vai dar o comando. É, a criatividade vai valer assim. Como que eu quero o contorno, a forma, né? Porque a IA lê muito bem essas coisas. Tanto que as IAs que processam imagens, a gente basicamente tem dois processos, duas etapas pro processamento visual, né? Que a gente olha as características, a forma, profundidade, cor, as características, e depois o outro processamento que eu integro tudo isso e crio o conceito. A IA só faz a primeira. Ah, saquei. Ela só faz a primeira parte. Pode querer. É a forma, a contorno, a cor, a profundidade, ele só fica ali, ele não vai pra semântica. Ele não consegue dar conceito a definir. Só que já é muita informação, né? Sim. E à medida que eu tenho uma estatística por trás verificando as frequências dessas características, eu consigo construir coisas robustas pela internet. Deixa eu perguntar pra gente ir pros finais aqui. Desde que saiu... A IA era meio desconhecida até o chat EPT, ele que deu um boom, né? Era, era. Pra grande público. E o boom do chat EPT foi por questão tecnológica. Tecnológica. Era um gargalo. Poder computacional. Exato. E desde... Quanto que foi o chat EPT? 2021, né? 2021. Desde o chat EPT... Mas ele já existia há muito tempo já, antes, tá? Tá, mas foi o boom em 2021. Mas foi o boom mais social, assim. Desde o chat EPT do boom ali em 2021 até agora, 2024, quanto que já avançou? O que que mudou de lá pra cá, Nair? Em termos tecnológicos e tal? Tipo, avançou muito, assim? Avançou. Porque aí a galera, né? Principalmente as grandes instituições, elas começaram a fazer o quê? Ah, é. A OpenAI lançou aí. Vamos acelerar as nossas. Aí começou a contratar gente, engenheiro, pra conseguir refinar as suas. A aspecto das imagens, melhor. Avançou muito, muito, muito. Então, assim, a gente tinha o da Bing ali. Agora a gente tem o Leonardo Eia, que é... Eu acho que é tão boa quanto a Mid Journey. Então, avançou muito nessa coisa do reconhecimento, criação, elaboração de imagem, elaboração de áudio, construção de música. Mas, tipo, não se colocou mais dado lá dentro. Eles aperfeiçoaram a forma de calcular esses dados. Porque tu falou que vai até 2020 os dados. Ah, do ChatGPT, sim. Até 2021. Ah, tá. O resto pode estar usando os nossos dados de agora, por exemplo. Ah, entendi. Como o ChatGPT é mais robusto, Entendi. É muito dado. É mais do que a maioria, né? Então, os outros estão avançando nesse estilo. Estão cada vez ficando mais refinado as entregas das IAs. E está surgindo de tudo que é lado. Porque agora a galera... Provavelmente muita gente, os engenheiros, viram que é uma grande sacada e começaram a produzir IAs. Para problemas simples. O PDF, lei PDF. Olha que legal. Não, é puta sacada. Enfim. Então, eles começaram a criar demais. Mas já existia. A lógica já existia. O que precisou fazer foi pessoas se empenhar para produzir esse tipo de produto. E tipo assim, teria como fazer uma... um vídeo ou uma foto ou alguma coisa de IA, de uma pessoa que não tem nada na nuvem, nada na internet? Ela não tem voz dela, ela não tem foto dela, ela não tem vídeo nenhum? Não, não tem como. Tipo, se não tivesse nada, Wesley aqui puro. Eu nunca, nunca bateram a foto minha. Descreva quem é o Wesley. Entendeu? Seria um prompt do Wesley. Sabe o que ela vai pegar? Tipo, se eu quiser falar, por exemplo, o Felipe Psi falando que usa psicanálise na clínica. Tem como fazer? Porque ele já falou psicanálise, já falou clínica e está na nuvem. Mas tem dados meus, no caso, nesse cenário. Tipo, a minha cara na internet. Pois é, tu tem no YouTube, por isso que é fácil fazer. E o cara que nunca apareceu. Ela vai criar. Ela vai pegar o nome Wesley, vai verificar relações que esse nome tem com alguma coisa. Mas daí não vai ser eu. Não, não vai ser tu. Ele vai criar uma coisa totalmente diferente. Ele vai inventar. É o que ele faz. Será que vai chegar uma época agora nas paranoias que a galera vai evitar ir para a internet, aparecer na internet por conta dos deep pain? Isso sempre teve, né? Porque eu tenho amigos que botam uma fita adesiva no computador. É. Tem uma foto do Mark Zuckerberg. É, ele tem uma foto. Eu vi isso aí também. Mas eles estão... Em alguma medida dá, né? A gente sabe que dá para fazer... Então podem olhar. Mas... E não duvido que vai... Provavelmente se levante esse lado de pessoas que vão ficar bem avessas. Já existe uma inteligência artificial que cria pessoas do zero. Isso já existe. Inclusive tem alguns vídeos de sacanagem da galera que criam perfis no Tinder de uma mulher que não existe. É uma mulher que é idêntica a um ser humano real. Mas tinha do Instagram, cara. Uma influenciadora do Instagram. É a própria A que posta. Ganhava uma... Ah, era a própria A que reproduz. E ela ganha uma puta grana de comercial, pô. De publicidade. Ou seja, é possível. Agora, não existe uma... E é muito parecida com... Não existe uma correlação do tipo, ah, pessoas que se chamam Bruna tendem a se parecer dessa forma. Então o Meia não conseguiria criar algo do tipo, não existe nenhuma foto do Wesley na internet, mas vai ser um cara igual. Não. Vai sair alguém que as pessoas vão levar e pensar, tá bom, o Wesley se parece assim. Pronto, mas foi inventado do zero. Basicamente é isso. Mas não tem conta. É, seria um prompt do tipo, o cara faça um fazendeiro do fundo do Rio Grande do Sul com pouca barba, pouco cabelo. É, teria que ter muito dado descritivo pra gente chegar a algo perto de ti. Entendi. Como o Retrato Falado. É, exato. Porque assim, uma coisa que eu falo, não é uma teoria que eu tenho. Aliás, saiu um bom uso da IA, né? Retrato Falado. É, deve existir. Possivelmente. Vale uma pesquisadinha pra ver se tem alguma coisa. É, imagina que da hora. Mas eu acho que assim, quanto mais matemática, porque assim, na minha visão, Júlio, tudo é matemática. O mundo inteiro. A pressão que eu tô fazendo aqui, a distância dos meus dedos pra mesa, a densidade, tudo é... Eu consigo olhar pro mundo assim. Aí, é por isso que tu toma hate da galera da psicologia. Entendeu? Fala isso na psicologia lá. Fala isso. Fala pra ver se não leva um tiro. O que o consciente é matemático. Então, eu tenho uma visão assim de que tudo é matemático. E aí, eu acho que é uma teoria que eu tenho essa. Quanto mais matemática é a coisa que eu quero avaliar ou quero trabalhar, mais fácil é pra gente transformar isso e resolver isso por meio de uma IA. Então, imagem é pixel. É quantidade. Palavra, quantidade também. Se eu entrar na coisa do conceito, já muda, né? Mas aí depende. Eu posso até criar assim, as definições. Tudo é matemática. Então, se a gente olhar no campo da IA, é isso. Tudo que é mais matemático, é mais mensurado, é mais fácil pra ela trabalhar. Complica quando a gente tá falando de coisas menos matemáticas. Empatia. Relação terapêutica. Valores. Valores. Preferências. Então, dá uma complicada. não é impossível, porque tem um lado matemático ainda nisso. E é que, de alguma forma, tem que ter, cara. Igual eu falei do DSM. Tem que ter algum algoritmo. Porque senão a gente fica cego. Como é que eu vou fazer um ensaio clínico aqui com pessoas de tal jeito e a pessoa vai replicar o meu ensaio clínico na Austrália? Tem que ter um... E até sobre o DSM. Uma caixinha. Só pra cortar. Eu acredito fortemente, assim, ó. Mas aí tem que ser uma pesquisa a nível mundial. Alguém tem que tomar a frente disso com muito dinheiro. Mas, tranquilamente, a gente conseguiria, com uma boa base de dado, aspectos históricos, contextuais, genéticos, avaliações ecológicas momentâneas por um período de tempo. Enfim, a gente construiu uma nova classificação diagnóstica. O IA teria muito mais propriedade que a gente. O DSM é maravilhoso porque nos ajuda a nos comunicar. mas é ruim em alguns aspectos. Afinal, é assim. Eu sempre brinco. O DSM é assim, ó. É uma casa simplesinha que construíram lá em 1950 e foram só aumentando pra cima. A base é a mesma. Entendeu? Pode crer. Não mudaram nada. Tipo, a pessoa foram aumentando. A pessoa ficando mais rica. Vou fazer um puxadinho aqui. Vou botar uma casa aqui. O DSM é isso. Ele é bom. Ele é útil. Ele é funcional. Mas tem coisas ali que, assim, a lógica inicial, a estrutura já estão meio erradas. Então, acho que, assim, a IA teria muito mais capacidade... A gente... um sistema de inteligência artificial conseguiria com muito mais acurácia criar um sistema classificatório de comportamento humano. E tem algum esforço pra isso, cara? Não vejo. Ideal, assim, a nível de base de dados desse tamanho, não. Nunca vi, nunca pensei. É uma coisa que tá só no radar, assim. Eu pensei em... Cara, seria ideal, assim, a gente ter esse tipo de movimento. Primeiro, a gente tem que construir um instrumento ou vários instrumentos padronizados em que todas as instituições de saúde consigam usar o mesmo. pra gente catar exatamente os dados iguais. Depois de a gente ter esses bilhões de dados... É que, tipo assim, o Brasil, cara, ele culturalmente não é um país muito de dado, né? De organizar dado. Você compara com os Estados Unidos e europeus, velho? Os caras são malucos por dado. Os caras guardam tudo que é dado e dado pra caralho, velho. É psicologia clínica, cara. A gente tava falando aqui na vinda, né? Pô, que psicólogo. Tu pega teu CRP, chegou, tu atende. Já era. Em outros lugares, cara... Nem sabe quantos tu atendeu. É 500 horas gravados pra vários avaliadores com instrumentos diferentes olharem pro teu atendimento e dizer te falta relação terapêutica, te falta postura tal, te falta melhorar a psicoeducação, te falta melhorar o espaçamento de fala que tu tem pro teu paciente. E a gente não tem nada disso aqui. É fácil fazer as coisas. É, nem precisa ser psicólogo, né, cara, também. Sim, sim, sim. Não precisa nem ter contato com psicologia. Perfeito. A ideia também que se esquece nesse âmbito da A e A é o seguinte. Atualmente, por que que boa parte, talvez 95%, não, 95% não, porque seria esculacho, mas por que que uns 80% dessa entrevista ela foi opinativa, como você falou, não é uma opinião baseada no que eu acho que é, mas claro, numa literatura base. Mas por que que boa parte do que a gente falou é opinativa? Que se a gente for resumir a conversa sobre A na psicologia hoje, cara, a gente sintetiza em 10 minutos no sentido de evidência. Cara, olha, pra depressão não tenho evidências que me assoliem no tratamento ainda. Por quê? Porque eu preciso de psicólogos, eu preciso de pesquisadores que vão investigar qual é a efetividade, eficiência, eficácia da A e A no diagnóstico tal. Ou seja, a gente ainda precisa, até mesmo pra quem tem medo que a A substitua o psicólogo, a gente ainda precisa de muito psicólogo pra botar na prática. Porque uma coisa que o Júlio falou maravilhosamente, não lembro se agora na entrevista minha memória tá me falando, se foi hoje aqui ou se foi num churrasco, mas o Júlio falou uma coisa fundamental que é, cara, na psicologia já tem um milhão de modelos de A. Ou seja, o cara vai falar, ele cria um modelo de A para elencar o diagnóstico tal, para o comportamento tal. Tá, mas saindo dessa construção de evidências de modelos, eu vim aqui, programei algumas linhas de código, pum, cria uma A. Tá, e pegar essa IA, pegar populações, estudar e pôr na prática, quase nada. Tanto é que, por exemplo, citei revisão sistemática, putz, revisão sistemática 2015, com estudos, obviamente, anteriores, obviamente, e dali pra frente, difícil de atualizar. Esse estudo que eu citei antes com, eu tive que citar com câncer de mama, porque dentro da psicologia tem um grande vão que outras áreas, enfermagem, medicina, já estão ocupando de colocar a IA na prática, na psicologia, a gente tá com escassez de ensaios clínicos bem desenhados pra testar a IA. Putz, por que eu não posso testar a IA no tratamento de TAG? Pô, por que eu não posso testar uma IA pra fazer uma triagem? Putz, ó, eu tenho o CAPS aqui, pô, por que o governo não faz uma pesquisa pra saber, putz, antes de aparecer mil pessoas no CAPS de tapetininga, eu não posso ter um portal aqui que a pessoa conversa com algum tipo de sistema com padrões de palavras, o Júlio fez isso pra depressão, eu não posso fazer isso pra saber se o cara precisa procurar e qual sistema de saúde ele vai procurar primeiro? É, isso daí ia ajudar bastante, né, cara? Mas aí, para isso a gente precisa quebrar o espantalho de que a IA é um tipo de robô que eu tô tentando reconstruir um ser humano pra substituir o psicólogo e entender que, na verdade, eu preciso de um psicólogo que tenha o mínimo do contato com programação, o que é um computador, o que é a internet, e ele querer pesquisar. Porque, na verdade, se você parar pra pensar, você tem uma população que precisa, porque nós somos uma população cheia de diagnósticos, então o Brasil, sobretudo, por questões sociodemográficas, então a gente tem uma população muito estressada, mais ansiosa, mais ansiosa do mundo, Cara, a gente tem um campo fértil de pesquisa, fértil, fértil, e esse é um papo meu com o Rodrigo Riz hoje de madrugada, o brasileiro, ele é bem visto na pesquisa, e a gente não sabe disso, nós somos bem vistos porque como nós temos um campo originário muito precário, nós somos criativos, ou seja, teoricamente, quando um brasileiro ele é convidado no exterior para pesquisar, espera-se que ele seja esforçado, espera-se que ele pense um pouquinho fora da caixa, só que ninguém pensa nisso dentro da psicologia, se a gente quebrar esse espantalho, a gente pensar que, olha, com um pouco de Python e boa metodologia de pesquisa, a gente tem talvez os melhores ensaios clínicos do mundo em A na psicologia saindo do Brasil, mas está aí, um tema de mestrado e interessante também, cara, que é um bagulho que ao contrário de outras áreas não vai tanta grana, né? Ao contrário de você fazer um ensaio com fármaco, por exemplo. que tu gasta para comprar o insumo, para os processos. Todo um controle bizarro da Anvise, os caramba. A gente tem, basicamente, são as bibliotecas e tu ter alguém ali por trás para criar a lógica e o raciocínio. Na psicometria está avançando bastante, a gente tem bastante e há, principalmente fora, aqui não é tanto, sendo usado na psicometria, porque assim, a gente tem um problema na psicometria, na avaliação psicológica, às vezes são instrumentos muito longos, né? Ou muito prolixos. E a correção, meu Deus, tá louco um porra. E a gente já tem vários estudos, assim, de ASC que auxiliam na redução das dimensões do instrumento. Então o instrumento tem 60 itens. Aí aplica naquela mil pessoas e verifica, cara, os itens com mais relevância em termos de de aferir ali o sintoma ou o diagnóstico é o item tal, 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 redução de 60 para 10. Isso é maravilhoso. E mantém a curácia. Mantém a curácia. Às vezes melhora a curácia, porque aí limpa, retira o viés do cansaço, atencional, memória. Então na psicometria tá avançando muito, isso é muito bom. No tratamento também, a gente já tem várias intervenções, principalmente em TCC, pra determinar os transtornos por meio de aplicativo baseado em IA. Então a pessoa dependendo ali da demanda, normalmente são conversas que tu faz com chatbot, ah, tu me sentindo assim, assado, ele vai dando instruções. Mas quando isso aconteceu, como é que foi? Isso é uma demonstração, desculpa, isso é uma demonstração da própria, eu vou usar uma palavra meio pesada, mas uma demonstração da própria hipocrisia das pessoas que são anti-avanço da IA na psicologia. Cara, há pouco tempo atrás você tinha que aplicar todas as avaliações psicológicas, depois pegar o papel e a caneta, pegar o resultado do paciente e ficar ali. Cara, quem é que percebe que quando você compra uma avaliação lá na editora online, você aplica online e o site da editora já te dá o resultado? Isso é tecnologia. Qual é a diferença de você permitir que agora o site de uma editora já te dê o resultado da avaliação psicológica pronto e falar inteligência artificial? Exato. Eu ia falar um bagulho e esqueci, cara. Desculpa. Você estava falando do que no final? Psicometria. Psicometria. O quanto está ajudando a reduzir itens, mantendo a curácia. Mantendo a curácia. Intervenções baseadas em IA, com o aplicativo. Aí levanta uma outra questão que está sendo muito debatida lá fora e acho que está sendo debatida lá por conta do avanço do uso da tecnologia por aplicativo ou por IA na área da saúde, especificamente na área da saúde mental, especificamente na psicologia, é a segurança de dados, né, cara? Eu não sei se vocês acompanharam, teve um escândalo, eu não lembro se foi na Inglaterra ou se foi nos Estados Unidos de uma empresa que criou um chatbot, eu não vou citar nome aqui para não influenciar a pessoa a procurar, mas uma empresa que criou um chatbot tipo chat GPT para fazer psicoterapia e vendia isso como psicoterapia. Eu não ouvi isso, hein? É, partindo, depois eu te falo, partindo da premissa que o chatbot foi ensinado com TCC. Eles ensinaram TCC para o chatbot e eles vendiam no site. Entra aqui, faça TCC, sua terapia com o IA e não sei o quê. Aí o que rolou, velho? O pessoal fica esperto. O que rolou? Hackearam o bagulho, velho. Conseguiram entrar no algoritmo. E aí tiveram acesso a todos os conversas dos pacientes. Aí eles começaram a entrar em contato, os hackers com as pessoas. Foi um escândalo lá fora. Caramba, cara. Falando, ó, se tu não me pagar tanto, eu vou falar que tu trai teu marido. Foi o que tu falou aqui na terapia. Se tu não falar tanto, eu vou mostrar esse sprint do que tu falou pelo teu chefe. Imagina, velho. Caramba, é. E é outro campo, né, que a gente vai ter que pensar muito bem como é que a gente vai ter. A gente volta de novo na legislação. A gente já tem isso, né? Tenta ter, né? É, na parte de guardar prontuário, de guardar por cinco anos. Exato. Se o teu paciente deu alta, mas daqui três anos ele mata alguém. Sei lá, a pessoa... Juridicamente, tu vai ter que prestar conta. Tu vai ter que mostrar os teus bagulhos lá pro juiz e falar, ó, tá aqui o meu atendimento que eu fiz com ele. A gente avançou nesse ponto, não tinha manifestado nada. E aí, imagina agora... Mas agora nessa produção mais... Porque é uma coisa na sessão, né? Que tu fala e não tá gravado nada. Exato, cara. Mas enfim, agora na escrita... Esse provavelmente vai ser um debate que vai vir junto com o avanço disso daí e com as pesquisas. Olha, eu vou dizer que você não precisa nem chegar no assunto da IA e avanço tecnológico pra ter que falar sobre proteção de dados. Porque, por exemplo, agora estourou no estrangeiro também uma trend no TikTok de que você grava a sua sessão com o seu psicólogo e posta. Ah, tinha uma galera batendo nisso. Ou seja, você teoricamente nem precisa do acesso à tecnologia pra ter conteúdo de terapia sendo divulgado com as pessoas achando, às vezes, até normal. Adolescente transformou isso em uma forma de conseguir aproveitamento social. Por que não filmaram e gravaram o que o meu psicólogo fala especificamente pra mim no meu contexto? Então, de fato, você lidar com segurança de dados é você lidar com uma cláusula que é quase que impossível no campo da computação, que é ter um sistema irraqueável, inacessível. Então, falar sobre isso é, cara, se você colocar numa mesa sei lá quantos gestores de segurança de dados, quase nenhum deles, nenhum deles, na verdade, vai falar não tem como nunca acessar ou nunca hackear. Infelizmente, no Brasil, até fora, mas eu acho que ainda é faroeste. E a gente teria que começar principalmente se a gente quer mexer em alguma coisa, vamos começar pelas instituições, universidades, comitês de ética. Meu projeto passou assim, eu olhando eu diria, não, eu ia incomodar por causa disso, por causa disso, eu ia incomodar. É, às vezes eu... Passou, cara, meu projeto assim, um mês. Às vezes eu sinto que isso aqui é uma opinião bem enviesada porque eu trabalhei com animais no mestrado, animais não humanos, às vezes parece que eles enchem mais o saco de trabalhar com roedor que com humanos, cara. Roedor, tu tem que explicar tudo, por que que tu vai usar 30 e não 25? Tu tem que falar, não, 30 por causa disso, por causa do poder estatístico, eu preciso de 30 roedor. Por que que tu vai usar injeção intraperitoneal e não pode botar o líquido na água de bebê dele? Por que que tem que dar injeção no animal? Vai estressar o animal, vai dar injeção todo dia, não tem como mexer? Aí tu tem que ir lá escrever um textão, explicar, não, é que o composto e tal, metabolizado não sei o que, a gente não pode passar pelo fígado, a gente tem que injetar no peritônio. O Teuto pesquisou um monte de coisa, um monte de dado importante com a parte subjetiva e a interação da pessoa com o curso. Um texto histórico eu investiguei, saber relações traumáticas, traumáticas, eu investiguei. Me perguntou o que tu vai fazer com esses dados aí, como é que tu vai guardar? Tu tem algum aplicativo que ninguém entra? Não, é isso que eu falo, é isso, o comitê tem que encomendar com essas coisas, tá aí, essa IA, uma pergunta assim que eu esperava pra onde vai o dado? Essa IA, ela vai ficar aberta depois da pesquisa, porque eu poderia, porque a IA, ela pode ser alimentada depois que tá pronta, ela vai sendo alimentada e reajustada. O chat, o chat, o chat, o chat está aprendendo quais as respostas deles são boas ou não, quando eu mando feedback, tá aberto, né, então, tu vai fechar ou vai manter aberta? Porque isso é relevante. Se eu manter aberta, é um procedimento com o meu, no termo de consentimento, lá tem que estar muito claro isso. Se eu manter fechada, aí tudo bem, manter aberta é perigoso. Eu tô seguindo alimentando uma coisa que eu não sei não perguntaram. Eu sou ético, então, tipo, é o 100, tá fechadinho, fechei, o questionário, não vai ser mais alimentado. A minha IA tá lá, com o 100, com o mesmo algoritmo, não mudou nada. Mas e pega um que não quer isto, quer usar pra fins mercadológicos, quanto mais dados, melhor. Primeiro tem que entender do assunto pra saber averiguar. É o mesmo problema que a gente tem com revisão por pares em um monte de jornal. Você tem pessoas que não entendem nada de um assunto revisando com papers daquele conteúdo. Cara, eu já recebi vários, depois que eu publiquei alguns artigos no mestrado, eu recebi várias solicitações de revisão de uns temas que eu não faço ideia, cara. Se eu quisesse aceitar, era mais uma linha no meu currículo. Exatamente. E aí que entra essa questão, né? Porque a gente tá... A gente, a gente é ético. Esperamos. É. Mas, e até que ponto não tá... E com certeza tá também rolando coisas antiéticas. Pra mim, eu já, assim, claro, não dá pra ser tão extremista, mas só o fato de, por exemplo, a teoria das emoções do Paul Ekman ainda tá circulando, pra mim já é uma falta de... É uma falta de ética, porque a pessoa não estudou o suficiente pra ver que tem outras teorias mais legais e mais coerentes. Você tem... Vamos lá, eu vou fazer uma breve divulgaçãozinha rápida aqui de algo que envolve o Jan, então não é propaganda de ninguém. A BPBE, a Associação Brasileira de PBE, de Psicologia Basada em Evidências, fez um post hoje falando sobre práticas, né, não éticas em pesquisa. E tem lá dados de pesquisa com pesquisadores brasileiros e que mais de 85% deles assumiu que em algum momento das suas pesquisas já fizeram práticas antiéticas ali, ou pro resultado sair melhor, ou pra escrita poder ficar melhor, passar no comitê. Passar no comitê. Ou seja, a gente não tem... Vamos lá, o que você lembra de legal, de que te chamou atenção na aula de ética durante a graduação? É, é uma aula bem chata. Isso aí poderia ser uma aula da hora. Deveria ser uma aula que o acadêmico, ele senta lá e pensa, mano, que importante que é o meu trabalho e a minha atuação e a relevância que eu tenho. Sabe por quê? Porque quando a gente lida, eu não lidei com a parte do comitê de camundongo, mas eu fiquei mais podendo de como é que era com o zebrafish. É a mesma trolha de coisas que você tem que explicar. Por exemplo, pra explicar sobre... Zebrafish é um peixe, tá, pessoal? Não é uma zebra. É, o Daniel Helio. Você, por exemplo, fazer substância alarme pra você gerar, mimetizar a ansiedade, por exemplo, a resposta ansiosa. Você tem que pegar o peixinho, você eutanasiar ele primeiro, você retalha ele, mutila ele, balança na água e pronto, agora eu tenho substância alarme. Porque naquele peixe, aquela espécie tem uma substância que quando um deles é tecidualmente ferido, ele alerta os outros que, opa, eu me ferrei, se salve. Agora, quando você vê, por exemplo, colegas da graduação fazendo pesquisa nos seus tics ali com questionários com humanos, passa fácil, sendo que, ah não, pode parecer bobo, é só um Google Forms. Eu só tô fazendo um Google Forms, você vai ali, responde a sua idade. Cara, eu consigo, como você falou do caso lá estrangeiro, você facilmente chantageia alguém e vende o que você quiser pra ver essas informações. Você pode vender pro Facebook e te oferecer propaganda com os dados de alguém. E acontece, quanto e-mail eu recebo que eu nem sei quem que... Onde que eu me escrevi? Pois é, cara. Mas é a relevância que a gente dá a um dado que ele pode parecer bobo. É porque quando a gente olha um artigo, às vezes a gente não consegue olhar e pensar, tá, eu tô lendo o paper que tá com o brasão bonitinho de uma revista, mas ninguém faz o exercício de tentar imaginar como é que foi o fato, como é que foi construído aquilo. Tipo, ninguém lê um paper lá no nosso laboratório e pensa, pô, como é que será que é a bancada dos caras? Você não consegue ter essa perspectiva. É, um movimento importante que tá acontecendo na ciência, primeiro, eles estão pedindo cada vez metodologias maiores, mais detalhadas nos estudos, às vezes vai até com material suplementar já de tão grande que é. Pra não chegar na crise de reprodutibilidade. Exatamente. E a segunda é a do bruto, né, cara? E talvez num nível mais agressivo ainda que era a filmagem, sei lá, alguma coisa assim, as dosagens, o relatório da dosagem de sangue. Eu já vi até o algoritmo. Descreve o algoritmo nos materiais experimentares lá, como que tu rodou o teu método estatístico. Mas é que a parada é assim, cara, na época que, digamos assim, classicamente os comitês de éticas avançaram, ou nem tão longe assim, sei lá, 2005, 2009, 2010, dado não era tão importante, cara. Dado não era tão importante, Essa frase não parece fazer muito sentido. Mas é verdade, velho, tu responde um questionário como se ele fosse fazer esse questionário escrito, alguém ia lá escrever ou um computador bem precário ali num Word que tu ia imprimir depois porque não tinha internet, pode subir em algum lugar. Então ninguém ia pegar esse dado, só se entrasse na tua sala e roubasse as folhas e passasse para um computador. É muito complicado. Tu entende o que eu quero dizer? Sim, perfeito. Hoje, dado é ouro, velho. Quando tu entra lá na Amazon fazer uma compra, os caras da Amazon sabem quanto tempo tu ficou olhando pro item enquanto ele estava no teu carrinho. Eles sabem exatamente quanto tempo tu ficou, quanto tempo tu ficou colhendo cada item. Aí eles mudam alguma coisinha lá, botam um botão de uma cor diferente, eles veem que aumentou a conversão de venda em 1%, em 0,5%, que já é milhões de dólares. E produtos repetidos com pequenas alterações do preço, só para te olhar num preço menor. e todo produto vai acabar, os últimos 6 itens. Mas uma visão opinativa do porquê talvez isso, exatamente o que você está falando, talvez gere uma versão de psicólogos ou acadêmicos de psicologia ao tema tecnologia, seja porque aquele clássico clichê de que o desconhecido ele assusta. Quando você está falando sobre isso, a visão de que alguém tem sobre o que um computador pode fazer é uma coisa que talvez fuja da realidade do que ela já viu. Quando, na verdade, os acadêmicos, por exemplo, de psicologia, a maioria deles nunca deve ter escutado por exemplo, falar de um site chamado ADX, que é uma escola, uma iniciativa da MIT com a Harvard, onde você tem ali professores de várias universidades do mundo inteiro dando cursos gratuitos. E cara, você é acadêmico de psicologia e você quer se destacar depois num programa de pós-graduação, cara, lá tem cursos do MIT, da Harvard, da Stanford, dando aulas, por exemplo, da IBM, ensinando programação do zero, seja você da engenharia, da psicologia, da medicina, você pode sair da tua graduação já sabendo pelo menos programar em Python. Mas nem vamos onde, Felipe, a gente bota no YouTube inteligência artificial e saúde, palestras enormes lá, gente boa, tipo, em qualquer canal a gente vai ver assim com muito conteúdo, YouTube tem muita coisa, YouTube se você pesquisar em português, tu estuda qualquer conteúdo. E em inglês, cara, se você souber aí, pessoal, você que está assistindo, se você souber pelo menos entender em inglês, e em breve acho que IA vai traduzir, vai traduzir tudo. A gente já tem ASC que transcrevem vídeos do YouTube, tipo, ele pega o vídeo, transcreve todo em inglês e tu pode usar o chat GPT para traduzir português. mas hoje já tem canal do YouTube que o vídeo sai em inglês e em português. Eu uso uma inteligência artificial. Falando, o MrBeast, que é o maior YouTuber do planeta hoje. Ah, é o YouTuber. Que programa é esse? Não, o programa é esse. MrBeast. Acho que é Beats. É uma inteligência humana. É, na verdade, assim, ele posta o vídeo dele do canal dele. Ele foi o primeiro cara que o YouTube, por ser o maior canal do planeta, ele posta um vídeo em 5 horas e tem 30 milhões de views. O cara é o maior YouTuber mesmo. O que o YouTube faz? Ele incorporou essa inteligência artificial para testar no canal dele. Hoje acho que já está indo para outros canais. Versão beta. E o que acontece? Ele posta um vídeo em inglês. Ele é americano, norte-americano. Ele posta um vídeo em inglês falado em inglês com a voz dele em inglês normal, gravando com a câmera cru ali, normal, com a edição e tal. Só que para regiões do globo onde classicamente se fala português, o vídeo aparece com o título em português, a thumb em português e ele falando português com a voz dele. É o princípio daquela IA ali da... Com a voz dele, velho. É a voz dele. Uma versão menos complexa talvez, não sei se menos complexa, mas pelo menos mais acessível, você tem uma IA, eu uso nas minhas reuniões, é uma IA do Google, que você pode instalar no Google Meet. Enquanto você fala com um gringo, ela transcreve a fala de cada participante da reunião. Então, você tem 10 pessoas, vai aparecendo o nome da pessoa com uma coisa diferente. o que ela falou no idioma dela já traduzido pra você. Caralho, velho. Então, putz, eu sei falar inglês, mas putz, por reunião, eu não consigo entender, eu coloco ali, você tem acesso, acho que a 8 reuniões gratuitas por mês, sem alterar o teu plano. Mas daí se tu falar português sai em inglês? Não, se você falar em português, o cara vai escutar a minha voz em português, mas tá saindo ali na área, tá saindo transcrito, tudo que eu tô falando é em inglês pra ele, ou em russo, em um gringo. Caramba, bicho, olha só. Por exemplo... Puta merda, eu aprendi inglês esse ano, eu vou precisar mais. Pra que que ele usa? Ele tem uma estagiária que sabe falar inglês, mas fica insegura, e pra ela não perder o que tá sendo ensinado num curso, que a empresa oferece, coisa assim, fica aparecendo ali, na aba de chat do Google Meet, tudo que o cara tá falando na língua dela. Talvez isso entre naquele papo de isso não vai emburrecer a longo tempo a sociedade? Bom, talvez as pessoas queiram deixar de aprender, mas se você não quiser até ficar usando o Google Meet na rua... Mas eu acho que já era, essa pessoa que não vai aprender o inglês... Ela já não ia aprender. Ela já não ia aprender. Tanto é que se você, sei lá, vai ensinar um aluno a ler artigo científico, e você fala, ah, mas o artigo ali tá numa página que é inglês. As pessoas não dão o trabalho de clicar no botãozinho do Google Chrome que traduz a página. Então isso é normal. Mas veja, é uma IA gratuita e que acabou de quebrar uma barreira de eu conseguir conversar com um japonês. Mas eu acho que essa coisa do emburrecer é muito assim, não é que a pessoa vai emburrecer. Mas a pessoa vai ficar pra trás. Se a gente olhar em termos de aplicabilidade, de repertório comportamental dessa pessoa, ela vai ficar simplesmente pra trás. Ela vai ficar na média. Diferente da pessoa que vai usar esse tipo de tecnologia e conhecimento pra agregar ao seu repertório. Totalmente diferente. Eu acho que entra muito nessa coisa da média, talvez. E quanto tempo vocês pensam que de fato vai estar bem embebido? E agora, desconsiderando a resistência do público, eu tô dizendo por oferecimento de ferramentas. Vai estar bem embebido na psicologia, via aplicativo, tá tipo uns três anos e vai ter muita coisa. 24? Ah, cara, eu acho que eu digo aí uns 2035, por aí. Ah, bastante, pô. 2040, que eu acho que a gente vai ter a coisa mais comum, sabe? Ah, que programa tu usou? Não, eu usei uma deep learning e tal, tal, tal. Eu acho que vai estar mais comum, assim. Não, mas eu digo assim, pro psicólogo que tá assistindo baixar um aplicativo com o IA e tal. Não, já pode. Tem um aplicativo de saúde, por exemplo, que se chama ADA. ADA. ADA, ADA. O nome dessa, ADA, inclusive, foi uma das, a primeira mulher que fez o primeiro código da computação, no papel ainda, na época do papel. Caramba. Muito legal. Ela foi a primeira programadora do mundo, ADA. Aí tem o resto do nome, Mas o aplicativo é ADA. Tu, simples, claro, não dá pra usar na nossa prática, né? Tipo clínica, como psicólogo, mas dá pra alguns sintomas, a gente, ela funciona bem. Eu coloco lá, por exemplo, tô com dor de garganta. Ela começa a fazer perguntas em árvores de decisão pra funilando o diagnóstico. Legal. Tem basicamente toda a CID lá dentro. Legal. Consegue. Claro, não dá pra usar isso como... Decisão clínica, né? Decisão clínica, né? Mas para pra pensar no quanto que isso não influencia, por exemplo, eu não vou citar um psicólogo de exemplo, mas no quanto que isso não facilita o trabalho, por exemplo, de um médico numa probabilidade pré-teste. Ou seja, antes de eu mandar o cara ser furado pra coletar dez tubos de sangue, será que ele vai precisar desse teste? Será que só um teste aqui manual já não seria o suficiente? É, eu fico pensando numa... Tipo, num pronto-socorro, assim, numa triagem de um postinho de saúde. Pô, isso daí pelo menos você vai falar, ó, isso aqui é via infecção... Isso aqui é via de respiratória. Esse grupo aqui, pelos que responderam nesse chatzinho ali que tem um tablet lá no postinho de saúde, isso aqui é via respiratória, esse grupo, esse outro grupo aqui é não sei o que no rim, esse outro grupo provavelmente é diarreia. Aí você pelo menos já dá uma... É, né? Aí entra de novo a parte de quebrar o espantalho. Por que que o Júlio pode parecer pessimista pros caras que são futuristas? Não, ano que vem o mundo já vai estar diferente. Porque se a gente for traduzir isso pra clínica... Tá falando do Castanhari, né, cara? Não, cara. Fala aí o Castanhari assustou todo mundo, não pode parar. É, não, eu não tô falando só do Castanhari, gente, pelo amor de Deus. A ideia é, cara, por que que pro âmbito clínico, prático, pra mudar, mudar a decisão clínica de um médico fisioterapeuta, psicólogo, por que que só lá em 2040 o Júlio fala que vai estar habitual? Porque a gente vai precisar de ensaios clínicos que testem essas IAS pra saber se o modelo que eu criei, que com a minha teoria parece muito boa, se no mundo real ela vai funcionar e se vai ser efetiva e se vai ser eficiente. Ou seja, valeu mais a pena do que substituir um radiologista, um psicólogo? Ninguém tem coragem de falar isso, Felipe. Não, essa IA é melhor que os radiologistas. Ninguém quer falar isso. Ninguém quer bancar. A gente volta pro ensaio que eu falei. Cara, olha só. De todos os grupos ali, só IA, radiologista mais IA, dois radiologistas ou dois radiologistas mais IA. O único que bateu exatamente foi dois radiologistas, que já é o padrão, mais IA. Mesmo nível de equação. Chuga de bola. Mesmo nível. É que, de novo, se a IA, ainda mais em radiologia, que aparecem uns bagulhos meio estranhos, umas cores, a IA vai pegar um padrão, mas aí acontece aquele, como é que você chamou, decisão contraditória. Ataque contraditório. Ataque contraditório. Aí tem um pixel meio estranho ali e ela bota câncer. Aí não é, tá ligado? É, o problema, por exemplo, na mamografia é que, cara, a densidade tessidual vai alterar o seu juízo sobre o que você está vendo ali. Por isso que é difícil. Então, assim... E tem um pouco de mão também, cara. Se não for ressonância magnética, por exemplo, se a IA for fazer uma análise de um ultrassom, ultrassom de tecido mole ou de... Para ver se o cara tem uma lesão, alguma coisa. Eu sei que o ultrassom é disso porque veio um cara de... Veio o DeSales aqui e o ultrassom é utilizado muito para educador fiel. Exatamente. E o ultrassom é utilizado muito para ver hipertrofia. Só que ele falou, cara, a maior dificuldade que a gente tem é a mão do avaliador. Porque se o avaliador faz isso daqui um pouquinho, tu já mancha tudo o tecido. Então, a IA também teria que lidar com alguém que fez a porra da avaliação antes. O cara pode ter feito errado, tá ligado? E aí os inputs que a gente falou, ela é limitada nisso, né? Exato. Ela vai ter alguns tipos de inputs, ela não vai conseguir dar conta de todos. Exato. Porque é corpo humano. Cara, eu vou te falar, a minha namorada é radiologista, médica radiologista, e eu acho que ela usa IA, velho. Não para olhar a coisa, mas, por exemplo, quando ela vai escrever os bagulhos lá, é meio que um microfonezinho que vai escrevendo e tem algumas coisas meio que sempre acontecem, quase. Mas aí, tipo, antes dela emitir o laudo para o médico que pediu o exame radiológico lá, ela olha tudo, ela vê certinho, ela falou, algumas vezes eu tenho que mudar várias palavras, outras vezes aqui. Cara, e no campo da psicologia, vai lá na faculdade falar isso, que tu escreveu um laudo com a ajuda do MEIAR. Pronto. A subjetividade do paciente vai escapar. Mas isso daí acho que eles fazem é óbvio da medicina. Mas aí é que tá, cara. É isso que eu falo, né? Falta da nossa parte. Cara, eu fiz isso. Eu fiz uma intervenção com o meu paciente pelo chat GPT. Como assim, Júlio? Eu fiz, cara. E ele abriu junto com ele. A gente criou uma escala para avaliar o relacionamento dele. Ou seja que for, né? Eu uso para muita coisa. É que, de novo, a gente tem que talvez fazer uma educação em classe de, olha, você não pode se colocar num pedestal de suficiência. Porque, cara, quem é que vai escrever melhor? Eu ou uma inteligência artificial que tem base de dados de 20 anos de escrita de diversos autores. Cara, eu falo com todas as letras. Eu só consegui o estágio na Hungria que eu tô indo agora porque quem foi que escreveu a carta de apresentação? Não fui eu. Eu só falei. Eu sou o Felipe, eu pesquiso isso e aquilo, eu sou estudante do Anotá. Escreva a carta de apresentação para um coordenador de pesquisa. Mandei. E mandou num inglês e eu ainda pedi. Num inglês culto. Não vem com inglês americano. Um prompt bonitinho. Cara, eu fui respondido e pronto. Amanhã, depois de amanhã eu tô indo pra um guia. Pois é, tu viaja amanhã já. Pois é. Cara... Mas e os textos do meu blog, Felipe? Eu tenho um material de divulgação científica semanal. Eu mando artigo todo dia pra galera do meu grupo de psicologia ali, né? A lógica psicológica. E eu escrevo basicamente cinco, seis textos por dia dos artigos que eu leio. Eu resumo. Eu uso muito, porque o que eu faço? Eu tenho já prompts pra tentar codificar a forma que eu falo, o jeito que eu falo, a estrutura que eu quero o texto. Eu quero com introdução, com o objetivo, com o método. Escreve de preferência a mostra, os critérios de inclusão, de exclusão. Eu pego o texto, jogo ali, ele monta, eu reviso, ajusto o que eu preciso, faço as considerações sobre limitação do estudo, pronto. Eu levo dez minutos pra escrever, pra resumir um artigo. E tá no meu... É, são robustos, são grandes. Às vezes até protocolo clínico. Nos protocolos eu faço mais a mão, mas assim, estudos que saíram, por exemplo, qual a relação entre felicidade e organização do dia. Então aí são estudos sociais, mais simples. E eu consigo manter minha divulgação científica diária, que a pessoa fica alucinada comigo. Pô, como é que tu faz tanta coisa, Júlio? Tu é professor, supervisor, psicólogo, tu escreve pro blog, tu tá sempre interagindo. Como é que tu faz isso, cara? Eu digo, cara, eu uso de apoio e ferramentas que eu tenho disponíveis pra me ajudar, cara. Eu fico imaginando, tipo, o cara que tem muito usar Excel. Sim. E ficou fazendo tudo no papel. Pô, como é que vai viver sem Excel, cara? E tem muita coisa pronta, cara. Um cara do mercado financeiro, um cara do, sabe, um engenheiro. Que precisa... Como é que vai viver sem Excel, tá ligado? E é uma coisa pronta, cara. Ou um cientista que a gente usa, não sei se vocês usam na área de vocês, mas na parte da neurociência que precisa com animal, a gente usa o Prisma. A gente usa o Estatística, o SPSS pra fazer as estatísticas e o Prisma pra fazer os gráficos. Cara, como é que vai fazer? Eu ia estar desenhando meus gráficos até hoje? Tem gente que usa... Python, eu ia falar Java. Tem gente que usa Python pra fazer todos esses gráficos, todas essas análises. Porque o cara foi lá e ele entendeu de programação. Meu, cara, fiz uma análise de um... Meu Deus, rapaz. De um artigo de formação de caso com a amostra e eu queria fazer análise de cluster. Aí eu peguei meus dados, joguei no chat de APT e disse, cara, eu preciso de um código baseado nesses dados. Peguei os dados, eu queria testar. Eu tinha pedido por um psicometrista, né? E queria ver qual o nível de acuraça que ele ia ter comparado ao psicometrista que eu paguei pra fazer. Ele criou o código com base nesses dados estatísticos e pedi pra ele criar clusters lá. Tem o Google Colab, que é uma iniciativa da Google pra quem quer começar a programar e não quer uma interface muito difícil, eu copiei o código, colei lá, executei o mesmo gráfico. Que legal, cara. Olha só. Não sou psicometrista, eu entendo muito pouco de psicometria, né? E o bichinho fez ali a instrução correta, obviamente, eu dei meus dados organizados. Eu acho que a grande parada é essa, né, meu? Dar uma instrução correta. Correta, dado organizado. E a pessoa vai dar uma instrução porcaria e vai falar que é uma porcaria o programa. Eu digo, assim, tem que ser meio obsessivo compulsivo com as coisas, né? Na hora de montar um prompt, de construir um classifício... O que você diz é o comando que você dá. É o comando que você dá. É a estratégia que você passa pra ir pra IA. É. É obsessivo compulsivo mesmo. Eu quero uma pergunta de pesquisa abrangente que engloba isso. Eu quero avaliar a frequência, não quero avaliar a eficácia. Entendi. Então, assim, é aí que a gente entra. Porque a gente tem que conhecer o que é de estatística, tem que conhecer de pesquisa, tem que conhecer de dado clínico, epidemiologia, pra gente poder dar a instrução correta. É a mesma coisa da imagem. Eu tenho que saber cores frias, no estilo tal. Não é botar lá, cria uma imagem. Ou seja, um puta de um cientista vai saber fazer uma puta de uma pergunta pro site de EPT. Isso, exatamente. E vai economizar o tempo dele muito pra ele poder fazer outras coisas. A perfeita... Pra ir pra reunião de departamento. Isso. A perfeita utilização da IA é o pesquisador, ele vai porque ele sabe fazer sozinho. O departamento foi... O cientista vai liberar o tempo pra fazer as coisas dele. O que faz o cientista, pessoal? Faz pesquisa pra caramba, rala pra caramba sem dinheiro. Mas, infelizmente, nós temos uma estrutura de ensino... Nós temos uma estrutura de ensino que faz... Que prende o cara... Cara, nós temos um... Isso daqui é muito louco. Você que nunca fez nada em faculdade federal, só doutores dão aula em faculdade federal. Sim. Tem casos que eu já presenciei de 20 a 25 doutores, especialistas nas suas áreas, revisores, por vezes até editores de revistas científicas internacionais precisarem ficar todos eles 20 a 25 sentados numa sala durante 3 horas discutindo quem que vai utilizar o espaço de um freezer. Nossa. Saca? Pessoas que deveriam estar lendo paper, pessoas que deveriam... Então, infelizmente... Uma IA poderia organizar a utilização do freezer. Mas aí que está, cara, a IA... Veja, se você não souber o seu conteúdo teórico e essa é a diferença entre você ser um aplicador prático de uma técnica e você ser o cara que entende a teorética que construiu aquilo. Então, entre eu saber utilizar uma IA para... Eu quero que ela faça um gráfico para mim, um force plot para mim e eu ser o cara que eu entende o que é o I², como é que funciona aquilo. Quando o cara sabe fazer tudo isso, ele sabe organizar os seus dados, ele simplesmente vai organizar, ele vai dar um enter e ele vai fazer a sua reunião no departamento com muito mais tempo. A questão é, não há como você esperar que a IA substitua, porque como a gente está preso ainda num paradigma de inteligência restrita, a IA não vai adivinhar sozinha o que você quer. E, de novo, qualquer coisa que fuja disso é alguém batendo num espantalho lógico. Se o pesquisador não sabe o que ele está procurando, ele não vai saber o que ele encontra. E outra coisa, inclusive, também, que a IA não vai ter a capacidade de fazer, que é, de um dado, às vezes, muito restrito, ou seja, eu tenho, sei lá, eu acabei de fazer um experimento só para ver viabilidade, de eu fazer isso mesmo. Eu posso ter o que na ciência é um nome muito complexo que eu nunca vi, é serendipismo. Serendipismo. Ou seja, cara, eu estou ali, eu olho pela minha sacada, estou comendo minha sobremesa e uma maçã cai no chão. Rapaz, por que ela sempre cai na direção do chão? A IA não vai pegar um dado de, olha, hoje dez maçãs caíram no chão. E, cara, na ciência tem muito serendipismo, tá? Vamos lá, um exemplo prático que eu e o meu coordenador a gente conseguiu pensar. Eu pensei que ele ia aprovar, mas ele achou uma boa ideia, que foi, estou ali desenvolvendo, estou pegando a atividade do meu cérebro e tentando transformar numa forma de criar uma órtese para a reabilitação de movimentação dos membros superiores. Só que eu reparei que o cara que começou essa pesquisa há anos atrás, se chama Shuang Yumin, é um taiwanês que estudou lá na Univale, ele não tem TDAH, como eu, ele sentava, ele imaginava, por exemplo, estica, e a órtese, a órtese, que na verdade não era uma órtese, o braço mecânico na mesa, parado, ele se mexia muito melhor quando ele só imaginava. Quando ele fazia o treinamento da seguinte maneira, vai aparecer a seta para a direita, eu vou esticar meu braço para a direita, o resultado dele é lá embaixo. Eu, por outro lado, quando eu sento e tento fazer só imageticamente, meu resultado vai para a casa do chapéu. Mas, quando a seta aparece para a direita, eu mexo o braço, a minha curácia chega nos 60%. Eu pensei, cara, que estranho, porque ele, em reunião, a primeira instrução que ele me deu quando eu me reuni com ele, eu pensei, cara, por gentile, você já fez isso, me ajuda aqui, por onde é que eu começo? Ele falou, olha, não te mexe, fica parado, que se não a curácia vai lá embaixo e tal, tá, beleza, mas não está acontecendo. Alejandro, e se a gente juntasse aqui um grupo? Vamos tirar só do meu cérebro. Se a gente juntasse um grupo de TDAHs, um grupo controle, e a gente bota os dois fazerem o mesmo tipo de treinamento, porque olha, só no imagético, na metade do treinamento a seta está aparecendo para a direita, aí fica 5 segundos com a tela apagada, daqui a pouco aparece uma seta para a esquerda, eu já me perdi na metade, eu não consigo mais prestar atenção, me concentrar naquilo. E aí eu fui atrás da literatura e veja só, um outro cara lá na Rússia, ele tinha testado dois grupos, que não eram TDAHs, mas eram dois grupos. Um grupo vai fazendo no movimento, o outro só na imagética, e depois vamos testar aqui o robô na validação cruzada para ver qual chega na melhor acurácia. E de fato existem pessoas que conseguem chegar numa melhor acurácia, que depois a máquina vai se mexer sozinha, só com você pensando, que no treinamento foi se mexendo. Uma IA, analisando o dado de uma pessoa, ela não ia nem saber que o cara tem TDAH, e nem saber que é uma boa ideia testar isso, para ver se eu consigo fazer uma acurácia melhor. Um outro exemplo, alguns antidepressivos, eram originalmente usados como medicamento para tuberculose. Sim. Só que daí começaram a perceber, isso é um serendipismo, serendipismo na ciência é quando tu mira aqui e acha outra coisa. E eles começaram a perceber que a galera que tomava o medicamento para tuberculose começava a apresentar euforia, falava mais, mais atividade, mais alegria, mais falava, sabe, auto-reportava, tá melhor e tal, tá feliz. E aí os caras observaram aquilo e falaram, ok, isso que daí testaram, ensaiou o clínico e viram que funcionava, e até hoje se usa vários medicamentos que eram originalmente para tuberculose. testesico veterinário virou a maior revolução na depressão. Então uma IA não pegaria isso, cara. Não, jamais. Flexibilidade, né, ela não consegue generalizar o conhecimento porque ela não tem contexto semântico, ela não consegue generalizar para outros contextos, para generalizar esses estímulos para outros contextos. Um exemplo do que a IA faria, a partir do momento em que a gente derruba a teoria monominérgica da depressão, ou seja, olha, não é uma desregulação de serotonina que causa sintoma depressivo, pronto, a IA, se fosse num sistema de recomendação de decisão clínica, ela jamais te recomendaria um ISRS. Exatamente. Só que, algumas evidências mostram que beleza, ela vai aumentar ali a disposição de serotonina, mas aparentemente ela também está interagindo com o mecanismo de fatores neurotróficos do cérebro, que aparentemente está ligado nessa melhora do sintoma. Ou seja, eu por acidente descobri que uma medicação que foi feita para uma coisa interage com outro mecanismo e aparentemente é isso que faz funcionar. Então, a ideia de você ter um ser humano que entenda da teorética por detrás daquilo é o eterno looping de eu posso ter uma máquina que substitui talvez 10 operários, só que eu ainda preciso do cara especializado que sabe como é que constrói a máquina e como é que mandou ela. Mas é que daí a galera vai falar que você está tirando emprego dos outros, cara. Isso, mas é porque essa galera não conta que essas outras 10 pessoas agora vão servir também para a gente fazer outras coisas que agora a gente tem disponibilidade e precisa fazer. Exatamente. Ou seja, não é uma soma zero. Cara, as pessoas que trabalhavam com velas e agora a gente surgiu a lâmpada, talvez num primeiro momento foi um grande susto, mas elas encontraram outras funções para se fazer também. Vamos lá, abastecimento autônomo. Eu estou na Islândia, não estou mais em Itajaí e Santa Catarina e eu quero ir num posto de gasolina. Eu não vou ter um frentista. Não quer dizer que o cara que trabalhava abastecendo carro antes morreu de fome. Quer dizer que agora, beleza, ele vai ter que se especializar em outra coisa. E aí entra a parte da legislação e a importância do governo. E aí, claro, a gente precisaria de governantes que fossem também acompanhados no nível técnico. Aí fudeu. a ideia de, olha, eu vou introduzir uma tecnologia com uma assistência governamental suficiente para pegar essa gente que talvez seja afetada e realocá-la para questões de interesses e ou habilidades delas. Mas a gente também poderia cair no discurso de que isso é um movimento autoritário de que o governo vai colocar pessoas longe dos seus sonhos e liberdades individuais. É, mas aí, porra, aí é difícil, aí não dá para conversar. Aí não dá para conversar. Sei que assim. Aí não fizemos nada, então. Comportamento complexo, só porque o comportamento é complexo não quer dizer que é inteligente. Ah, boa. É basicamente isso. É verdade. A gente tem a capacidade, de novo, 3.5 bilhões de anos. A gente consegue generalizar estímulo. O que eu, que dá para pegar desse podcast aqui, acho que é assim. Alguns grandes, algumas, eu gosto de fazer isso nos podcasts, entender algumas grandes conclusões. Primeiro, inteligência artificial não é o que a maioria das pessoas pensam que é. Não é um bagulho que tem metacognição e sabe que existe e vai gerar alguns conhecimentos que você não tem na base de dados. Então tem que ser alimentado e, portanto, é limitado e é rígido e tem dificuldade de lidar com as flexibilidades do planeta. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dificilmente isso daqui vai conseguir dominar a parada e fazer tudo sozinho, porque justamente por essas limitações. E o terceiro ponto é que aparentemente a gente está em um estágio já avançado ao ponto de não conseguir voltar mais e a gente vai precisar aprender a lidar com isso. Correr atrás dessas informações. Tem que estudar. Perfeito. Vocês tem mais alguma coisa que vocês colocarem? Cara, uma conclusão também só para puxar para o canto da psicologia para deixar bem especificado. Como eu falei, dá para resumir a conversa inteira em 10 minutos às vezes se a gente for falar sobre as evidências. As evidências são extremamente ralas, quase nada para o âmbito clínico dentro da psicologia do tipo, olha, quero tratar um paciente de ansiedade, depressão, anorexia, bulimia, com intervenções psicológicas baseadas em IA. Mas você acha que a galera que vai contra a IA acha que já estão recomendando tratar com IA? Eu não sei se é uma crença disseminada. Talvez tenha... Porque o que vocês falaram aqui é que pelo menos em 2040 vai acontecer isso. É uma opinião. É uma opinião, claro. Não é que vai substituir o psicólogo. Não, não estou dizendo. Eu estou dizendo assim, não é que vai substituir o psicólogo. A gente vai ter uma ferramenta de tratamento mais robusto que poderemos pegar na mão e utilizar, fazer um modelo híbrido ou alguma coisa para ajudar o paciente. E acho que 2040 é um prazo razoável realmente porque desenvolver ensaio clínico, refazer esses ensaios clínicos, outros grupos tentar falsear. Isso leva tempo, tempo para caramba. E tem que ter toda uma mudança de paradigma para o pessoal que tem que investir. Os conceitos tem que quebrar, trocar conceito de inteligência, enfim. Então, acho que esse é mais uma conclusão interessante. Para fora é muito comum. A galera está usando mesmo, testando massivamente. Aqui a gente está ainda... Aquela coisa, né? O Brasil, infelizmente, é histórico. A gente está... É normal a gente estar sempre atrás da galera do exterior, principalmente dos Estados Unidos. Senão, por menos, nós somos exportadores e pesquisadores. Só para você ver. Questão de... Até mesmo outras coisas, cara. Por exemplo, o Flow. O Flow foi um dos primeiros podcasts aqui no Brasil. Lembro exatamente quando começou. 2015, 2016. Teve um boom na pandemia que ele cresceu bastante porque a galera ficou mais em casa. Mas, cara, o Joe Reagan lá nos Estados Unidos faz a podcast. Isso. Está ligado? Programas de televisão famosos. Big Brother, a galera acha que é brasileiro. Masterchef, a galera acha que é brasileiro. Lá fora, há muito tempo. Então, geralmente é isso. Acontece lá primeiro e depois começa a vir para cá. O meu podcast, a ideia de ter criado um podcast acadêmico ou mais acadêmico, embora tenha atleta profissional, a ideia... Vocês pegaram, né? A ideia do podcast é trazer alguma coisa relevante. Bacana. Não só bater um papo. Um batente da Ucrânia. É, exatamente. Mas a ideia é trazer um bagulho diferente. Ou um cara que tem uma puta de uma história de vida inspiradora. Ou fez uma coisa muito diferente. Tipo, veio o cara que foi na guerra. Um cara que foi para a guerra, velho. A gente não vai na padaria. Não é na esquina que você encontra. Pô, eu estava lá. Um cara que foi para a guerra. Talvez os veteranos do Brasil de guerra já estejam nos seus 90 e tantos anos e não conseguiriam dar uma entrevista. Então, assim, é uma coisa bem diferente até como psicólogo para interagir e ver como é que o cara... E o cara realmente explicou que a cabeça dele está, meu... Sonha com barulho e com tiro e acorda suado. É bem difícil, assim. E aí veio o Thiago Vinhal que é um triatleta profissional que é triatleta também bacana pra caralho. O cara come 7 mil calorias por dia e tem 70 quilos. Olha a rotina, velho. É a rotina. O cara come igual um bodybuilder open. Só que tem 70 quilos. Tem um terço do peso do bodybuilder open. E é metade do peso. E eu trago mais acadêmicos, cara. Pra galera... Inclusive, eu sofro hate. Um dos meus principais hate aqui do canal é a galera falando que é muito técnico. Ah, é? Eu lembro que no episódio que eu vim ele começa com uma frase muito simples que é... Cara, se você está achando muito complexo, não importa. É o que eu quero. Temos que fazer. E vai assistir outra coisa, tá ligado? E a minha ideia de ter feito um podcast acadêmico é que lá nos Estados Unidos isso já começou um tempão, cara. É, mas boa. E eu falei, pô, a gente precisa tocar aqui no Brasil, cara. Alguém precisa dar voz pra ser cientista. O cara aqui, o outro que veio aqui falar de IA, não tem nem Instagram, cara. E ele veio aí trocar ideia com o IA. Vem os professores, às vezes eu posto o Reels lá, porra, mó cuzão, não marcou o professor, tá subindo na imagem dele, não tá divulgando. Eu falei, cara, ele não tem Instagram, velho. Vou marcar quem? Como é que eu vou lembrar da cara do cara? Ele não tem Instagram, como é que eu vou marcar o cara se ele não tem Instagram? Essa é a minha dificuldade. No meu campo agora, eu tô conversando com uma pesquisadora que fez um ensaio clínico maravilhoso. A única forma de eu conversar com ela é pelo ResearchGate. Olha só, velho. O chatzinho do ResearchGate. Ela não tem Facebook, ela não tem Instagram, eu não encontrei muitas vezes também. É o que a gente fala, a gente tem que sair da cúpula. Mas essa galera tem que vir falar, velho. Tem que vir. Tem uns professores ali na UFSC que eu conheço, já chamei, eles não toparam, mas uma hora vai, bem ajeitadinho vai. É que a galera tem medo, né, Joe? É que eles têm medo, cara. É por causa da questão. YouTube, eles entram lá. Aí eles entram lá. Beleza, aqui no podcast até não tem uma galera muito chata, assim, porque acho que expulso. O cara vê dois, três minutos, xinga lá, pô, não entende nada e vaza. Agora, o cara vai lá, daí vê um maluco que está sendo cancelado na internet. Ele vai lá e lê aquilo. Eu acho que tudo é aqui, a internet inteira daquele jeito. Eu até entendo. O cara está lá no departamento escondido, ninguém sabe, ganha o dinheirinho dele, dá as aulas dele, tranquilo, paz, ninguém vai encher o saco. Aí vem para o YouTube para os caras encher o saco dele, entendeu? Falar, pô, quem é esse cara? Não sabe nada, está desconsiderando a agenda globalista, sabe esses bagulhos bizarros? Pois é, então. E aí eles têm medo de vir. Sim. Só que, irmão, tem uns caras aí que os caras são estranhos de tão inteligente, velho. Os caras são estranhos. Tu entra assim na sala deles, os caras lendo uns bagulhos em alemão, estudando uns bagulhos muito loucos, tá ligado? Pô, tem professor ali, velho, o professor que veio aqui dar uma aula sobre metabolismo no primeiro episódio, o cara dá aula de metabolismo para medicina avançada com dois canetão. ele chega na aula com dois canetão aqui, ó. Desenha todo o metabolismo, o fígado, aonde que passa, o que acontece para armazenar gordura. Esses caras são da hora, velho. Eles vêm aqui e o molequinho olha isso e fala, puta, da hora pra caralho. Eu quero ser uma coisa dessa, velho. As pessoas não fazem ideia e acho que eu vi isso em uma história seu e acho que a maior realidade que a gente convive pelos corredores é trocando um cafezinho, um bolo num departamento, você conhece histórias muito mais legais. Por exemplo, o Alejandro lá, que é meu orientador, no mestrado dele, ele pesquisava com uma orientadora que era da União Soviética, porque ele é cubano. Então, ele já é um senhor de idade, mas ele é um engenheiro com dois doutorados em duas áreas da engenharia diferente. O cara pesquisava com gente já extinta da União Soviética. Cara, as histórias que tu consegue escutar e os insights de cultura diferente que esse cara consegue trazer para o laboratório, tu acha bizarro. E até a gente pesquisa, eu consegui fazer um ELISA que é uma análise enzimática no meu mestrado, no meu doutorado e consegui fazer um Ester Blotting no meu doutorado, que é uma técnica de quantificação de proteína bem xarope de fazer, que no RU, no restaurante universitário. Caramba. Cheguei lá, sentei numa mesa com os colegas lá, trocando. Não, consegui a parceria. Conseguiu, para eles fazer para ti. como o SAI e tal. Pô, precisava analisar a vida da Emitor, não sei o que. O cara, pô, lá no meu laboratório tem... Sabe, é muito da hora assim. E às vezes nem precisa ter um programa enorme, assim, ter uma estrutura. Às vezes, assim, a tua brincadeirinha no Instagram, o teu grupinho no WhatsApp ali que tu divulga ciência, coisa nova, para a galera ficar atenta. O que tem de gente, assim, que começou a se interessar, porque eu posso coisas de IA mesmo, tipo, uma IA para identificar o Alzheimer, uma IA que identifica depressão, não sei o que. E a hora começa a se interessar e perguntar a coisa. Mas de onde que tem? E manda referência. Claro, o meu movimento é muito pequeno. Então, até chegar ao ponto... Mas, assim, é movimento? Então, se cada um fizesse um pouquinho disso... É, mas fez você estar aqui, cara. O nosso podcast no Spotify é o mais ouvido do Brasil, véi. Passei o Sakani com o Sakani vindo aqui. É, eu vi, eu vi a troca de vocês. Eu trouxe ele. Eu trouxe ele aqui para ganhar dele. O Sakani é tão foda que só ele ganha dele, cara. É, mas ali não dá, né, Tinha? Pô, onde ele entra, o bicho se destaca, cara. Tá lá com... Em breve apenas Sérgio Foguetes, não vai ser Jão. Não vai ser Jão. Mas é isso, cada um aparecer, o seu pouquinho, fazer o seu pouquinho, funciona. Só que o problema é que ninguém, o problema é que as pessoas não têm paciência. Fica no teu cantinho, cara, faz o que tu tá fazendo, vai estudando, vai estudando, vai estudando, uma hora vira, né, cara? Diz aí as tuas redes para a galera acompanhar aí, meu. Psico Júlio? Se tiver que divulgar aí, pode divulgar. É arroba Psico Júlio, basicamente o meu conteúdo é falando em tecnologia, é falando de psicologia evolucionista, PBE, psicologia clínica. Tem um site que basicamente é alimentado todo dia com conteúdo sobre, enfim, recurso psicológico, inteligência artificial, é psicojúlio.com também. Tem uma iniciativa, foi agora, novembro, bateu ali a hipomania, que estava querendo mesmo fazer uma coisa um pouco mais robusta cientificamente dentro da empresa e fiz uma iniciativa privada de construir uma revista, né, Revista de Divulgação Científica Lógica e Psicológica. Então eu recebo artigos, submissão formal, só que não está vinculado à universidade, então o que eu vou fazer? Eu recebo os artigos, mando para alguns revisores dos temas relevantes ali, faço um compilado, um dossiê e transformo em livro. Então quem tem interesse, eu quero ter meu artigo publicado, eu quero, enfim, saber como é que funciona essa coisa de divulgar a ciência, divulgar o que eu faço, porque é uma coisa que eu percebo, tem muita gente que sai da graduação, seu artigo e muitas vezes bons estudos experimentais, cara, com a galera que fez estudo experimental, eu digo, cara, eu fiz estudo teórico, tu fez experimental, que legal, tá publicado onde? Não, não tá, Júlio. Passou pelo comentário? Passou. Tem tudo, tu tem o parecer, tem que, ah, mas eu não quis, não sei o quê. Então a ideia da revista é justamente essa, as pessoas terem a oportunidade de passar um pouquinho pelo gostinho do processo editorial, né, e ter o seu artigo publicado, né, artigo que eu digo, vai virar um capítulo de livro dentro de um grande dossiê. Futuramente a ideia é, né, colocar ali alguns sistemas, ferramentas pra, é, deixar mais profissional, enfim, tem que estar vinculado à universidade, mas por enquanto, como eu queria uma coisa mais vinculada, aí é bem fechado, é tecnologia, prática baseada em evidência, caso clínico, com estratégia de pré, pós teste, então é uma coisa bem mais fechadinha. É uma ideia que tá rolando e aí é outra oportunidade aí dentro das redes que tem. Basicamente isso. Felipe. Cara, inclusive aproveitar pra falar que teoricamente a primeira edição lança agora dia 15 de janeiro, né, terá lá um artigo meu e do julho. Eu inicialmente trouxe a ideia de que no começo da PBE você teve ali uma, um compilado de artigos de um grupo de epidemiologistas clínicos e basicamente ali começou a PBE. E aí, olhando o leque que a gente tem nas universidades no Brasil hoje, eu vou fazer também um compilado de artigos ensinando o PBE para acadêmicos de psicologia e para psicólogos. Então, o primeiro artigo, a gente tá ali basicamente falando sobre todas as bases da PBE, a ideia sobre risco de viés, a ideia sobre qualidade de evidência, a ideia sobre o que é PBE, falando sobre mensuração de resultado. Então, a gente vai soltar um compilado de papers ali sobre, digamos que é quase como se fosse um curso de PBE, uma síntese da PBE prática. Então, a gente vai até ensinar sobre a interpretação crítica de, por exemplo, forest plots e tal. Formação de caso, na prática clínica, como converte. dia 15, temos ali o nosso paper sendo publicado. Minhas redes sociais, principalmente o meu Instagram, então, philipe.psi, FI, tá, pessoal? É philipe.psi, faço divulgação científica da hipnoterapia. E vai documentar a tua jornada. Ah, é, vou documentar toda a minha jornada em vlogs e também conteúdos ali para o Instagram. Então, se você quiser me acompanhar no YouTube, é philipe.psi, é o meu canal, digamos que maior, talvez. Então, ali vocês vão ter todos os vlogs mostrando a rotina de como é fazer intercâmbio em pesquisa no exterior. E basicamente isso, pelo Instagram, divulgação científica de PBE, divulgação de hipnoterapia com senso crítico, basicamente mais refutando coisa do que publicando coisa. É, você já explicou o porquê no teu podcast aqui, né? Pessoal, obrigado pela audiência, deixa o like para você reforçar o meu comportamento de vir aqui gravar. E, afinal, sou só um ratinho aqui respondendo aos estímulos, né? A prioridade por reforço. E manda esse episódio se você julga que alguém tem eventualmente um interesse aí. Fechou? Se inscreva no canal e até o próximo episódio. Tchau.